Em havendo o coro legal, considera-se aberta então a pauta da terceira reunião ordinária do sexto mês do primeiro período da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura que se realiza hoje, dia 14 de junho de 2017. Para tanto, nós pedimos permissão a Deus para darmos início a essa reunião, pois sabemos que tudo que se inicia com a permissão de Deus sempre termina bem. Leitura da mensagem ecumênica. Não duvide do poder da bondade, embora pareça que tudo está contra você, um coração com Deus representa a maioria, contra cada uma multidão desvairada. A bondade praticada em todos os momentos é uma sementeira que nos garante-lhe acolheitas de felicidade e paz. Só quem planta bondade encontra dentro de si força de viver com Deus. use então, sem restrições, a bondade de seu coração. Torres Pastorino. Linda mensagem. Só usando a inteligência para que a gente possa conseguir o bem, né? A inteligência não tem para o lado do mal, só para o lado do bem. Apresentação dos requerimentos em homenagem impóstuma. Não há, senhor presidente. Correspondências recebidas, expediente recebido do prefeito municipal. Há sim, senhor presidente. Leitura do referido expediente. Para a tramitação, senhor presidente. Projeto de lei complementar nº 33.207, de autoria do prefeito municipal. Ementa. Altera a lei complementar municipal nº 411, barra 2009, que autoriza o parcelamento das dívidas originárias do não repasse das contribuições previdenciárias e de outros débitos não decorrentes dessas contribuições, pelos poderes executivo e legislativo, suas autarquias e fundações, ao IPSERV, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba e da outras providências. Para a tramitação, projeto de lei complementar nº 33, barra 2017, de autoria do senhor prefeito municipal. Os vereadores que concordam com a tramitação ao referido projeto, permaneçam como estão. Aprovada a tramitação. Esse, o expediente apresentado pelo prefeito municipal, senhor presidente. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Ah, sim, senhor presidente. Leitura do expediente. Projeto de lei nº 167, barra 2017, autor vereador Fernando Mendes da Chagas. Ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes em açougues e comércios do ramo, informando a procedência da carne que está sendo comercializada. Projeto de lei nº 212, barra 2017, autor vereador Luiz Humberto Dutra. Ementa. Ementa. Dispõe sobre a apresentação de certidão de óbito para a realização de sepultamento no município de Uberaba e contém outras providências. Para a tramitação, projeto de lei nº 212, de autoria do vereador, presidente da casa, Luiz Dutra, que dispõe sobre a apresentação de certidão de óbito para a realização de sepultamento nos cemitérios de Uberaba. Vereadores concordam com a tramitação, permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação. Projeto de lei nº 216, barra 2017, autora, vereadora Denise de Stephanie Marques. Ementa. Acrescenta dispositivos à lei municipal nº 12.608, barra 2017, que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal, do calendário popular e da outras providências. Para a tramitação, projeto de lei nº 216, barra 2017, de autoria da vereadora Denise Marques. Vereadores que concordam com a tramitação ao projeto, permaneçam como estão. Aprovada a tramitação. Projeto de emenda à lei orgânica nº 03, barra 2017, autor, vereadora Alain Carlos. Ementa. Da nova redação, a lei orgânica do município contém outras disposições. Para a tramitação, projeto de emenda à lei orgânica nº 03, barra 2017, de autoria do vereador Alain Carlos, nos termos regimentais, aqui também é acostado com as assinaturas dos vereadores Cleomar, Franco Cartafina, Cacá Carneiro e Fernando Mendes. Os vereadores que concordam com a tramitação ao projeto, permaneçam como estão. Aprovada a tramitação. Projeto de lei complementar nº 32, barra 2017, autor, vereador Fernando Mendes da Chagas. Altera a lei complementar nº 451, barra 2011, que institui o Código Sanitário Municipal e dá outras providências. Para a tramitação, projeto de lei complementar nº 32, barra 2017, de autoria do vereador Fernando Mendes. Os vereadores concordam com a tramitação ao projeto, permaneçam como estão. Aprovada a tramitação. Projeto de resolução nº 43, barra 2017, autor, vereador Samuel Pereira. Ementa, altera a resolução nº 2.363, de 2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uberaba e contém outras disposições. Para a tramitação, projeto de resolução nº 43, de autoria do vereador Samuel Pereira, que altera a resolução sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Os vereadores concordam com a tramitação. Quer falar primeiro antes? Eu queria ver com a mesa de eleitura, com Vossa Excelência, a possibilidade de colocar esse projeto, Sr. Presidente, no dia 20, a possibilidade das comissões, parecer das comissões, agilidade, juntamente com a Procuradoria, Sr. Presidente. Colocar na tramitação, na sequência, eu te dou a resposta. Para a tramitação, o projeto de lei de nº 43, barra 2017, de autoria do vereador Samuel Pereira, os vereadores que concordam com a tramitação, permaneçam como se acham. Aprovada a tramitação. Uma vez aprovada a tramitação, vereador Samuel Pereira, ainda não conheço o bojo nem o conteúdo do projeto, mas, juntamente com a mesa de eleitura, a gente vai fazer o possível para poder atender o seu pedido. Perfeitamente. Os expedientes apresentados pelos vereadores, Sr. Presidente. Expediente recebido de diversos. Não há, Sr. Presidente. Portanto, passamos agora, então, a segunda parte, a ordem do dia, leitura, discussão e votação das atas das reuniões e, não, leitura, discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 28 de abril de 2017, bem como as atas das reuniões ordinárias dos dias, 8 de maio, 9, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de maio de 2017. Os vereadores, Almir Silva e vereador Samuel Pereira, estão solicitando a dispensa da leitura das atas. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura, permaneçam como estão. Aprovada a dispensa da leitura. Coloco em votação as atas das reuniões ordinárias do mês de maio, referentes aos dias 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de maio, bem como o da reunião extraordinária do dia 28 de abril de 2017. Os vereadores concordam com a aprovação das referidas atas, permaneçam como estão. Aprovadas. Na sequência, nós temos aqui uns projetos para discussão e votação. Passa a palavra o vereador Agnaldo Silva. Presidente, bom dia, bom dia, nobres colegas. Em consideração que nós estamos, os membros do Lions Club de Uberaba já estão presentes, presidente, eu gostaria de colocar em destaque o projeto de lei nº 149, 2017, para que seja votado agora. Há uma solicitação do vereador Agnaldo Silva que possamos dar destaque ao projeto de lei nº 149, 2017. Os vereadores concordam com o destaque, permaneçam como estão. Aprovado o destaque, convido para estar conosco aqui à mesa, diretora dos trabalhos, nosso amigo e companheiro, doutora Derlon Francisco de Assis Gomes, vice-presidente e presidente eleito do Lions Santos Dumont, ano leonístico 2017-2018. Seja muito bem-vindo, juntamente com a Sônia também, por gentileza, Sônia, esteja conosco aqui com a sua esposa. Por favor, esteja aqui na mesa, diretora dos trabalhos conosco aqui. É um prazer tê-los aqui com a gente. Doutora Derlon, essa pessoa entusiasta, carismática, que tem feito um belo trabalho de ação social neste clube de serviço, principalmente no Lions Santos Dumont, com quem a gente quer aqui fazer as referências. Sejam bem-vindos à mesa diretora dos trabalhos, Sônia, doutora Derlon. Presidente, pela ordem. Só um instantinho, passo a palavra à V. Exª. Antes mesmo de darmos início à discussão ao projeto, nós queremos aqui ainda registrar as presenças de Dalton César de Oliveira, segundo vice-presidente eleito, ano leonístico 2017-2018. Rodrigo Freitas Gomes, diretor de Associados, bem como os demais membros também, e companheiros do Lions Club Santos Dumont, a quem eu também faço parte. Presidente, eu gostaria, com a licença do senhor, que é o presidente dessa casa, a liberação do senhor e dos senhores vereadores, para que nós pudéssemos compor a mesa diretora dos trabalhos com a presença da enciclopédia do Lions do Brasil, que é o nosso companheiro Leão, Jaime Moisés, que está aqui presente. Presidente, eu gostaria que o senhor convidasse para estar presente conosco. Eu gostaria que esteja com a gente, Jaime Moisés, esteja com a gente também, aqui à mesa dos trabalhos. Esse é o nosso baluarte, não é? Lázaro Fidelis, por gentileza, esteja com a gente aqui também, na mesa diretora, que vem prestigiar a gente aqui na nossa mesa aqui, por favor. Mais uma cadeira aqui, tem lugar, tem espaço para todo mundo aqui. Muito bem, lembrado, vereador Cacá, muito obrigado aí pela sua iniciativa. Nós também colocamos aqui à frente, na mesa do diretor aqui, essas pessoas ilustres, que muito nos honram com as suas presenças. Pois bem, pediria o nosso nobre vereador Alan Carlos, que proceda à leitura da emenda aos pareceres, ao referido projeto, que está para discussão e votação na manhã de hoje. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, projeto de lei nº 149, barra 2017, autor, prefeito municipal. Ementa, autoriza a concessão de direito real de uso da área que menciona ao Lions Club Uberaba Santos Dumont e da outras providências. Dispõe o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, autorizar o município de Uberaba conceder o direito real de uso de área pública por 20 anos, podendo ser renovado por igual período ao Lions Club Uberaba Santos Dumont. Entidades sem fins lucrativos, escrita no CNPJ, sob o número 12.456.425, barra 1.000 de ré, concede nesta cidade a rua Miguel Árabe, nº 377, bar, Parque São Geraldo. A área em concessão é parte de um terreno público localizado nesta cidade, na Vila Militar, com total de 964 metros quadrados e 85 decímetros quadrados, conforme descrição do projeto. Consta ainda que a proposição que a concessão tem por objetivo a construção da sede própria da concessionária Lions Club Uberaba Santos Dumont, para o desenvolvimento de trabalho social, como cursos de artesanato, aulas de inglês, palestra e escola de música Jame Moisés. Em sede de justificativa, o autor ressalta que a concessão dispensa a compensação, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 102 da Lei Complementar nº 375, barra 2007, alterada pela Lei Complementar nº 474, barra 2014, quando menciona que os recursos obtidos pela alienação das áreas institucionais, além da finalidade mencionada no parágrafo anterior, poderão ser utilizados para a construção de equipamentos comunitários em outra área comprovado o interesse público. Portanto, a proposta dispensa esta compensação por parte da concessionária, visto que a mesma é declarada de utilidade pública através da Lei Municipal nº 12.351, barra 2015, e pelos objetivos os quais são em benefício da população menos favorecida, como estabelece no artigo segundo desta proposição de lei. É oportuno informar a título de esclarecimento sobre o intuito da concessão direito real de uso, instrumento legal que fora instituído no ordenamento jurídico brasileiro decretado pelo Decreto nº 271, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade loteador, concessão de uso em espaço aéreo e da outras providências, quando estabelece. Artigo 7º. É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares remunerado ou gratuita por tempo certo ou indeterminado, com direito real resolúvel para fins específicos da regulamentação fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Neste contexto, o projeto enquadra-se nas exigências quanto à iniciativa, vez que é de exclusiva competência do Poder Executivo, pois a este cabe a condução e administração da gestão pública, incluídos os bens municipais, consoante, respectivamente, artigo 171, inciso 1º, alínea G, da Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 13º e 18º da Lei Orgânica do Município, artigo 171, compete ao município legislar, inciso 1º, sobre assuntos de interesse local, notadamente, letra G, administração, utilização e alienação de seus bens. Artigo 13º. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 18º. O município, preferentemente à venda ou doação de seus imóveis, outorgará a concessão de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. Parágrafo único. A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a concessionário de serviço público municipal, a entidades educativas, culturais e assistenciais, ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Conforme expressa o artigo 18º da Lei Orgânica, o município, entre venda ou doação de seus imóveis, tem como preferência a concessão de direito de uso, obedecendo o princípio da legalidade, ou seja, mediante prévia autorização legislativa e vedada a devida exigência de concorrência, visto tratar-se de entidade assistencial e sem fins lucrativos. Ainda vale ressaltar que o projeto apresenta ainda interesse local e social, considerando os relevantes serviços prestados à comunidade pela referida entidade Lions Club Uberaba Santos Dumont, bem como contempla todas as exigências legais, prevista na Lei Municipal 8.911 de 2003, inclusive Estatuto devidamente registrado, Registro do Imóvel e Laudo de Avaliação. Neste contexto, considerando as razões previstas, a Comissão opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário e, consequentemente, juntada da certidão da Receita Federal e INSS. Votação em dois turnos, podendo haver dispensa dos interstícios legais e por dois terços dos membros da Casa. Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 18 de abril de 2017, vereador Fernando Mendes da Chagas, vereador Franca Cartafina Gomes Relator, vereador Tiago Mariscal Vogal. Encontra-se acostado aqui, senhor presidente, o parecer da Comissão de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos, assinados pelo vereador Cleomar Marcos de Oliveira, vereador Roberto Geraldo Santos, vereador Ismar Vicente dos Santos, bem como as fotos dos locais. O que acompanha o parecer da Comissão de Justiça e Legislação desta Casa? Eu queria informar que o novo secretário, vereador Alan Carlos, pudesse informar se já acostou ao documento que a Comissão de Justiça, Legislação e Redação havia solicitado que a cópia da certidão da Justiça... Enquanto a ser acostado num processo assim, senhor presidente, Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, tudo ok, presidente. Certidão, ok. O projeto, então, está apto e pronto para discussão e votação. Eu quero que, na oportunidade, passar a presidência interinamente ao nosso vice-presidente Agnaldo Silva, para que eu também, como vereador, possa debater a respeito do projeto, uma vez que nós acompanhamos a tramitação. Passo, então, a presidência ao vereador Agnaldo Silva e, no momento oportuno, eu solicito a palavra. Coloco o projeto em discussão. Passo a palavra para o líder do prefeito, vereador Armir Silva. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos nobres vereadores, à mesa, público presente, meus companheiros de Lions, na quarta-feira, o vereador, ex-vereador, agora vice-prefeito Riposati, Petinho e eu, nós tivemos a alegria de tomarmos posse no Lions Clube Centro, ao qual o seu Jaime está aqui, que é o nosso companheiro mestre e que a gente tem uma alegria muito grande de recebê-lo. Quero cumprimentar a Sônia, nossa querida amiga, cumprimentar o Aderlon, do Lions Clube Santos Dumont. Cumprimentar também o Lázaro, eu estava brincando ali com o Lázaro, que o artista nunca pode deixar o palco, né? E o Lázaro, para quem não sabe, é um dos grandes intérpretes da música que a nossa cidade de Uberaba tem. Eu queria cumprimentar meus companheiros, vou dispensar o uso da palavra e vou deixar para que o nosso, agora vereador, né? Quem está na presidência de exercício é o Aguinaldo, vereador Dutra, possa defender esse projeto. Na condição de líder do prefeito, isso é um pedido do vereador Dutra, ele nos solicitou que construísse junto com a prefeitura esse projeto e aqui até por uma linha de respeito e de ética, eu vou dispensar a minha palavra para que o nosso vereador, Luiz Dutra, possa fazer a defesa desse projeto. No mais é isso, bom dia a todos e o agradecimento aos meus companheiros de Lions. Passa a palavra agora para o vereador Dutra. Bom dia, senhoras e senhores, nobres pares, quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença do doutor Aderlon, a Sônia, né, sua esposa, Jaime, está aqui também o Lázio Fidelis também conosco, sejam muito bem-vindos, é uma honra para nós tê-los aqui. Quanto ao projeto Nobres Pares, como é do conhecimento de todos, o ano passado, esteve tramitando nesta casa aqui dois projetos, um do Lions Club Santos Dumont e outro do clube Nair, Nair da Silva Oliveira. Acontece que essa área é uma área que nós temos ali, próximo ao quartel, na rua Laura, na Avenida Cedro com a Laura, com a dona Laura, e a dona Laura, e com a rua Cedro. Só que destinaram a área que foi para o clube Nair também para o Santos Dumont, ficando uma área da mesma natureza para dois clubes, e não era bem assim. A área foi repartida ao meio, ficando o clube Nair com uma área e o Santos Dumont com outra. Então, para a devida correção, foi preciso o arquivamento do projeto anterior e a apresentação de um novo projeto para doação de área, que aí vem agora com a área que realmente está especificada, aqui no memorial descritivo, e que é a área que realmente há o interesse do poder público em fazer a doação a esse clube de serviço que tanto tem prestado o seu trabalho para a nossa comunidade. Então, para tanto, depois de algum tempo, quero agradecer aqui o vereador Almir Silva, toda a equipe técnica também da Prefeitura, nosso secretário de Governo, Toninho, o próprio prefeito Paulo Pial, que, de uma forma sensibilizada, entendeu que deveríamos primeiro fazer a correção ao projeto e fazer essa doação diária, que eu tenho certeza que vai ser muito bem utilizada por esse grande clube de serviço. Então, é nesse sentido que eu peço aos nobres pares que possam votar favoravelmente ao projeto, uma vez que esse projeto já esteve também em tramitação, em discussão este ano na Casa e só não foi votado devido à pendência de uma certidão negativa da Receita Federal, que, ora, já foi acostada. A documentação encontra-se toda regular, em consonância com o que foi pedido, de tal sorte que o projeto está apto para votação, em que aqui peço os nobres pares que acompanhem na votação desse projeto. Devolvo a palavra, senhor. A palavra está aberta ainda, o projeto de discussão, tem alguma conversa? Samuel Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui parabenizar o vereador, presidente dessa Casa, Luiz Humberto Dutra, por trazer esse projeto a esta Casa, de uma instituição que faz um trabalho de grande envergadura no município de Uberaba, que é o Lions Clube Uberaba Santos Dumont. Meus cumprimentos ao Aderlon, à Sônia, ao senhor Lázaro, e eu quero aqui fazer um cumprimento especial, que eu posso dizer ao meu amigo Jaime Moisés. Tenho meu respeito, minha admiração, até pela história que o senhor tem deixado nessa cidade. Então, conta com o meu apoio, com o meu voto, a confiança que nós temos nessa entidade de fazer o trabalho que vocês fazem. Então, conta com a gente. Quero cumprimentar todos que fazem parte do Lions, que estão aqui presentes nesse dia. E é um prazer sempre imenso podermos votar projeto que traz, sim, resultado. E vocês trazem resultado. Então, são todos voluntários, são pessoas do bem, são pessoas que querem fazer mais e mais a parte social e ajudar o próximo. Quanto é comigo, devolvo a minha participação, senhor presidente. Passa a palavra agora para o vereador Cleomar. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, novos colegas, pares. Parabéns, para o doutor Aderlan Gomes, atual vice-presidente e a presidente eleito do Lions Santos Dumont, sua esposa, a senhora Sônia. O senhor Jaime Moisés, o senhor Lázaro Fidelis também. Não poderia deixar de saudar também o companheiro partidário do PHS, Sinomar e Eunice, são partidários também da Lions, onde saldo a todos os Lions presentes. E parabenizar ao presidente pela ação. Tivemos lá o projeto de 149, 2007, trazido pelo executivo, presidente Dutra, para essa casa. Nobre concessão a direito real de uso da área para a Lions Clube de Uberaba Santos Dumont, foi devidamente acompanhado pela Comissão de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos. Acompanhamos de perto, fazendo visita em loco, registrando o ato mediante fotografia para conferência de área concedida com 964 m² e 85 cm, situada na Vila Militar, para a construção da sede própria da mencionada entidade, que tem o objetivo de continuar desenvolvendo o trabalho social. Anteriormente, foi concedida a área para esses fins em outra localidade, em Lei 12.419 de janeiro de 2016. Sendo assim, a comissão verificou o presente projeto para alterações dessa concessão de área, emitindo o parecer favorável para a votação do mesmo, em plenário. Agradeço a atenção, devolvo a palavra. E obrigado pelo projeto, presidente. Obrigado, vereador Camargo. Passa a palavra ao vereador Cacá Carneiro. Presidente, muito obrigado. Eu quero, antes aqui, te cumprimentar meus companheiros, cumprimentar o companheiro, o mais novo companheiro, o Leão Fresco, o vereador Almir, que chegou agora na semana passada, né, companheiro Dutra. Infelizmente, eu não soube da posse dele. Liguei, deu-se parabéns, pedi desculpas, mas gostaria muito de estar presente. E o Clube de Serviço Lions Club, o maior Clube de Serviço do mundo, Almir, é isso daqui que você está vendo. Pessoas unidas, de famílias, pessoas jovens, pessoas de respeito, de credibilidade, e que a sua família vai ser muito bem acolhida lá. Seja muito bem-vindo aos nossos clubes, viu, a esse movimento que dá gosto de poder participar. Eu quero cumprimentar a Soninha, que está aqui presente, de quem eu sou puxa-saco, meu companheiro Lázaro, companheiro Aderlon, e a nossa enciclopédia, Jaime Moisés, dizer a vocês que vocês são orgulho para todos nós, em relação ao Lions Club, às famílias de vocês, ao companheirismo que vocês têm com todos os clubes. O Aderlon é um paizão para todos os clubes de Uberaba, já foi nosso governador, é uma pessoa que, quando a gente mais precisa, ele está lá. Na hora que a gente precisa de uma referência, está lá o Aderlon. Na hora que está no sufoco, quem aparece? O Aderlon. Então, o Lions Club do Uberaba 70, tem no Aderlon e no companheiro Jaime Moisés uma referência, do qual eu faço parte, uma referência que a gente vai carregar para o resto da vida. O companheiro Jaime Moisés é uma pessoa que dispensa comentários de quanto esse homem é um homem do bem, o quanto ele cuida das pessoas aonde ele está próximo. É uma pessoa diferenciada, uma pessoa realmente iluminada que vem enviado por Deus. Eu queria, no nome dos meus companheiros, a Etienne, Rodrigo e a Jéssica, complementar todos os outros companheiros que estão aqui. São companheiros da nova geração. Sejam muito bem-vindos aqui também. E aí, Aderlon, presidente, para encerrar minhas palavras aqui, nós temos que dar a César o que é de César. O Lions Club Iberaba Santos Dumont é um clube que tem se destacado muito na sociedade. Tem feito mais com menos e agora está recebendo da prefeitura, por tudo que tem feito por Iberaba, aquilo que realmente merece, que é uma área para ter uma sede, para poder prestar melhores serviços ainda mais daqui para frente. Então, Aderlon, eu sei da luta de vocês, o clube veio para ficar, tem trazido uma série de pessoas excelentes da sociedade e, do nosso lado de cá, só tem o nosso apoio, a nossa gratidão e admiração pelo Lions Club Santos Dumont. Que Deus abençoe vocês, o meu voto é sim, é favorável e viva o Lions Club Iberaba Santos Dumont. Muito obrigado, presidente. Devo a palavra. Obrigado, vereador. Caraca, pelas palavras. Vereador Roberto Santos. Bom dia, nobres pares, bom dia, telespectadores da TV Câmara, público presente aqui nessa sessão, desse dia 14 de junho. Gostaria de cumprimentar todos os membros do Lions, na pessoa do Sr. Jaime Moisés, pessoa que a gente conhece há muito tempo, de conduta extremamente libada, é uma pessoa de fé também. Fico feliz, Dr. Jaime, de vê-lo com a saúde bem melhor. Pelo que eu vi, o senhor está bem melhor. Quantas vezes eu vi o senhor na medalha e realmente demonstrando a fé que o senhor tem. Mas eu só queria destacar o cuidado que essa casa teve desse projeto vir e voltar, porque às vezes faltou documento e todo esse cuidado deve-se ter mesmo, para que seja votado um projeto com toda a transparência. teve até problema no croquis, se não me engano, o Dutra teve esse cuidado, depois faltou uma certidão. E hoje a gente vai votar ele tranquilamente pelo serviço que o Lions faz. Eu não tenho muita ligação com o Lions, mas aprovo o trabalho de vocês. Desde a época, quando eu trabalhava na TV Uberaba Manchete, o nosso amigo Luiz Gonzaga nos mandava muito fazer cobertura dos trabalhos do Lions, inclusive das mulheres dos Lions também, que faz um trabalho social muito importante. Então, a gente vai estar favorável. E eu gostaria de saber, do Aderlon, sobre essa edificação, se já tem projeto, se já tem recurso, qual que é a expectativa para o aproveitamento mesmo dessa área lá na Vila Militar. Mas era isso, e a gente quer que essa ação do Lions se repita por mais instituições da nossa sociedade. Parabéns. Muito obrigado. Devolvo a palavra. A palavra para o vereador Alain Carlos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, eu quero dizer que essa casa se eixe de alegria na medida em que recebe aqui e que transfere para todos nós uma energia extremamente importante e positiva nessa casa de leis, como forma, inclusive, de exaltar aqui o trabalho que essa casa faz, no sentido de valorar o terceiro setor que presta uma atenção extremamente importante à cidade de Uberaba, nos seus diversos segmentos. Eu quero aqui destacar e cumprimentar o senhor Aderlon, cumprimentar a Sônia, o nosso vice-presidente, né? O Aderlon, a Sônia, que foi minha aluna na psicologia e hoje é aluna do curso de ciências contábeis, na verdade, a esta joia que o Uberaba tem, por quem nós temos uma gratidão existencial que chama-se Jaime Moisés, seu Jaime Moisés, ao Lázaro, ao nosso Lázaro que estava aqui, e quero cumprimentar os demais membros em nome do meu professor cirurgião dentista, professor Eurípedes, professor de orientação profissional na odontologia, que nos seus momentos de aula sempre colocava a importância de que os cirurgiões dentistas e as pessoas estejam envolvidas em trabalhos em prol da sociedade. E vocês têm feito isso com altivez, com determinação, cumprindo, às vezes, competências que são do serviço público. Vocês têm, do Alain, e com certeza de toda essa casa, o voto sim para essa área de vocês. E nós queremos acompanhar, e na medida do possível, ser parceiros de vocês na consolidação desse espaço físico. Mesmo porque é uma consolidação de espaço físico, mas vocês já estão consolidados naqueles que receberam as suas ações e, nesta parceria importante, conservar indistintamente, sem qualquer discriminação e pretexto. É só, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alain, por essas palavras. Mais algum vereador que se manifesta? Aderlon, parabéns pelo trabalho que o Lions faz em Uberaba. Nós ficamos felizes de ter um terceiro setor que atua como o Lions faz em Uberaba. Nós temos aí rotarianos, interactarianos, mas o Lions também faz a sua diferença. E eu fico feliz de ver o Rodrigo aqui também, que eu considero como meu sobrinho. Fico feliz de te ver aqui, Rodrigo. Parabéns. Você está seguindo o caminho, os passos do seu pai. Parabéns. E eu tenho certeza que, logicamente, que a gente nunca fica na soma dos pais. Você será um grande leonino, que você realmente dê continuidade ao trabalho da juventude, que realmente precisa de renovação sempre. Obrigado por você estar aqui também, junto com os seus companheiros. Presidente, a solicitação do vereador... A solicitação do vereador Roberto Santos... Eu gostaria que o doutor Adelon pudesse... Alô, alô. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer especialmente ao meu companheiro Luiz Humberto Dutra, ao meu companheiro... Cacá. Muito obrigado, Cacá. E agora você, Almir, que também é nosso companheiro, por estarmos todos aqui presentes. Eu gostaria de dizer a vocês, a Sônia está dizendo aqui, vocês agora estão na jaula, que é a jaula do leão. Somos lions porque somos leões. E somos leões porque somos aquelas pessoas que buscam ter o poder do leão para fazer o melhor que cada um de nós pode fazer, em primeiro lugar, por suas famílias, pelas suas cidades, pelos seus países, e pela humanidade. Eu gostaria de responder a pergunta sobre o que vamos fazer lá nesse terreno, companheiro vereador. Vamos construir não uma sede só para um gozo de associados. Queremos construir uma sede para servir a comunidade. Daqui a alguns dias, precisamente no dia 15 de julho, estamos fazendo e gostaria de convidar a todos vocês para estarem conosco lá presentes. Dia 15 de julho, às 9h30 da manhã, lá no local desse terreno, estaremos fazendo o lançamento da pedra fundamental desta obra, que eu tenho certeza será magnífica, porque estará com o coração de todos aqueles que ali estão, que são os companheiros de nosso clube, todos aqueles que estão aqui em Uberaba e no mundo servindo como leões. Eu gostaria de dizer a você que essa obra que lá irá edificar vai abrigar a muitos anseios, mas especialmente um anseio que hoje nós temos com uma campanha muito importante que nós fazemos aqui em nosso município, que se chama Saúde Ponto a Ponto. é um trabalho que realizamos já, hoje, lá na sede do UAI. Eu não sei se vocês sabem disso. Nós atendemos lá centenas de pessoas da terceira idade todos os sábados, todas as semanas, com as especiais colaboradoras do nosso clube, chefiadas pela Sônia Beatriz e Sheila, que fazem um trabalho de acupuntura, e vocês não podem ter, não podem ter o tamanho do resultado que essas moças estão alcançando com aqueles velhinhos. A gente, quando chega para abraçá-los, eles estão todos felizes, porque muitos deles tinham dores insanas, muitos deles tinham muitas dificuldades e estão recuperando. Até do trabalho, até um trabalho que é feito lá hoje, tem buscado colaborar muito com a diabetes, que já alcançam, há muitos deles na terceira idade. Somos colaboradores, é isso que queremos ser, colaboradores da terceira idade. Queremos ser colaboradores também de todas as idades. Colaboramos hoje com um projeto, já há mais de cinco anos, nesta cidade, que se chama programa Lions Quest, que é um programa que atende a juventude, a jovens. Somos parceiros do município na educação de jovens nas escolas municipais. Essa parceria estabelece que esse programa chamado Lions Quest, que é um programa mundial. Atendemos hoje milhões de jovens pelo mundo afora, também atendemos em Uberaba. Esse programa, companheiros, senhores vereadores, busca especialmente trabalhar com a juventude, fazendo com que se formem melhores cidadãos, mas, acima de tudo, que se afastem das drogas. essa é uma oportunidade que nós queremos continuar obtendo, continuar trabalhando, por exemplo, com música, com música através da Escola de Música Jaime Moisés, que já está funcionando há mais de um ano em Uberaba, buscando fazer coisas lindas. Se vocês virem mocinhas de 12, 13, 11 anos com uma banda de flauta, uma coisa mais linda, não é, Sônia Beatriz? Lindo. Então, nós gostaríamos de dizer a vocês que somos muito gratos por termos a oportunidade de receber essa área, que será especialmente trabalhada por esse grupo de pessoas que aqui estão, que são os nossos companheiros de Lions, para que a gente possa buscar trabalhar, trabalhar, trabalhar para sermos melhores para a comunidade. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Muito obrigado. Coloco o projeto 149-2007 em votação. Relembro aos nossos nobres colegas, necessitamos dois terços, ou seja, dez votos a favor. Eu queria que abrisse o painel eletrônico e que eu pudesse votar no projeto também, com muita honra, vou votar sim. Vereador Almir, o vereador Cleomar, vereador Tiago. Eu gostaria de lembrar que como estou exercendo a presidência, eu não voto, mas o meu voto também seria sim. passei por ele só para votar no projeto. O senhor presidente não vota. A gente pede que ele não vota. Há um equívoco aqui, porque esse projeto é doação diária, são dois terços, maioria de dois terços, o presidente também vota. Então, no caso, o vereador Aguinaldo também pode votar no projeto. Não é isso? Só confirmando, pode votar. Então, sendo assim, presidente, eu te devolvo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Volto a exercer. A presidência, então, aí, pedindo os nobres vereadores, Almir Silva, que ponha o seu voto, bem como o vereador Aguinaldo. vai abrir o painel para fazer, vai abrir o painel lá. Mas houve a tempo ainda, porque a maioria de dois terços, a presidência também vota. do Aguinaldo. Abre o painel para ele abrir. Agora, vou repetir. Não, não, não. Não, não, não. Tem como votar, tem como votar. e aperta o símbolo. E aperta o símbolo. Pode repetir a votação. Você pode repetir a votação, não pode não, que todos possam repetir. Repete a votação, é só para ficar registrado na ata, não tem problema, não. Pedir aos novos pares que novamente proceda a votação. Abriu já para a nova votação, a gente vota novamente. Acho interessante ficar registrado, fica tudo por igual, ao invés de ficar pegando ata, fica tudo registrado. Ela está em andamento ainda, nada óbvio, e está, a votação toda também é oculta na votação, então todos possam votar. Ok, e aí? Pode começar a votação? Espera só um momentinho aí. Não, tem como sim, pede aqui para ajudar você aí, para poder olhar essa técnica, que mesmo porque o painel não foi aberto. O painel não foi aberto, não tem como. Quem é que pode ajudar nós aí no sistema? Chama lá. Está pegando ali o pedal ali ainda para poder fazer a votação, mas tem outros técnicos ali que podem auxiliar para a gente ali. Inicia uma votação de um projeto aí, inicia ele novamente. Ele está vindo ali para poder ajudar aí. É porque não foi aberto o painel, não tem nem como saber qual... Não, não foi. Ele não foi aberto para a gente saber o número de votos. Se tivesse sido aberto... Ah, faltou... Eu não tinha visto, eu não tinha visto. Tá bom. Ok, então está registrado, então fica... Considera-se então 14 votos sim, nenhum voto não, portanto, está aprovado o projeto de lei de número 149, barra 2017, em primeiro turno. Há uma solicitação do vereador Almir Silva, vereador Cleomar Barberim, à dispensa dos intertícios. Os vereadores que concordam com a dispensa dos intertícios permaneçam como se acham. Aprovado o projeto de lei 149, barra 2017, em único turno com a dispensa dos intertícios legais. A matéria segue agora a apreciação do Poder Executivo para a sua respectiva sanção. Passo a palavra para as considerações aí, a Sônia e o Alderlon, para que eles possam, então, fazer aí suas considerações aos senhores vereadores. Eu quero dizer que é sempre uma honra estar aqui, no local onde reúne as melhores pessoas para decidir o futuro da nossa cidade e, com certeza, com muita responsabilidade. Eu tenho muito orgulho da cidade que vivo, eu amo essa cidade, é aqui que eu vivo, é aqui que eu quero viver e é aqui que eu quero que meus filhos tenham orgulho de morar e eu tenho certeza que vocês farão com que eles sintam assim. Eu agradeço muito a oportunidade e tenha certeza que vocês estão fazendo parte da nossa história, que no dia 7 de junho se completou 100 anos do Lions no mundo. Há 100 anos atrás fomos fundados e, para responder, só para completar a questão da nossa construção, foi o companheiro... O Bério. Só para completar, porque eu agradeço pela sua pergunta, porque fica muito interessante a gente fazer essa observação. Nós já temos um projeto, o projeto é em parceria com o outro Lions, do outro lado, então, vai ter áreas comuns para se fazerem eventos, porque o nosso clube é um clube sem finalidade lucrativa. Então, nós vivemos ou de doação ou de campanhas para fim de arrecadação. Para o muro, nós já temos todo o material em dinheiro, em caixa, inclusive com doação de material. E, para o projeto, nós temos a viabilidade já de uma pessoa que vai fazer uma doação para a construção da nossa área. Estamos viabilizando agora a parte do Nair também, que é uma outra parte dessa construção que é igualmente parecida com a nossa. A nossa terá uma escola de música que já existe no local cedido, sem custo nenhum, inclusive os instrumentos são gratuitos também para as pessoas. Nós temos um bazar que constrói materiais de artesanato, vende para arrecadar fundos e temos também atividades de bailes para arrecadação de fundos. Então, não só também temos o projeto que tem a viabilidade de doações em dinheiro, como de material, como também de campanhas que estamos realizando. Então, e teremos o maior prazer de tê-lo lá para conhecer as nossas instalações e muito obrigada pela confiança. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, meu companheiro querido, meu eterno professor, que honra. Muito obrigada. Doutora Dervon. Agora, complementando as palavras que eu há pouco disse, eu gostaria de saudar a você, Luiz Humberto Dutra, ao Aguinaldo, nosso vice-presidente. Gostaria de saudar ao Alain Carlos, o primeiro secretário, ao Fernando Mendes, o segundo secretário, a todos vocês, Almir, Antônio, Cleomar, a Denise chegou aqui agora há pouco, não é? Não chegou ou saiu? Saiu a Denise? Ao Ed Carlos, o Franco, meu amigo Franco, hoje ele está caladinho ali, não falou nada ainda, não é, Franco? o Ismar, o Ismar, Ribeiro, Samuel e ao Tiago. Eu gostaria de só complementar com duas palavras o que eu acho que é preciso dizer a vocês. Eu e Sônia estamos saindo agora no dia 26 de Uberaba e vamos para uma cidade nos Estados Unidos onde foi fundado Lions há 100 anos. Estamos saindo para viver momentos importantes pelos quais nós teremos a oportunidade de trazer para saudar os companheiros de nossa cidade, da região e, especialmente, alguns do Brasil. por que estamos indo lá? Exatamente porque estamos completando 100 anos. Esses 100 anos não são 100 dias, são 100 anos de atividades. São 100 anos de atividade no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia, na Venezuela, na Dinamarca, na Suíça, na França. Estamos em praticamente todos os países do mundo. Estamos em 205 localidades e países no mundo. Somos hoje no mundo algo em torno de 1 milhão e 500 mil servidores que, com suas famílias, formam 15 milhões de pessoas que trabalham pelo bem, que é esse o nosso objetivo. Nenhum outro objetivo nos nutre. Meus filhos, às vezes, me puxam a orelha. Pai, mas você está gastando dinheiro demais, pai, com Lions. Não é que eu gasto dinheiro demais com Lions, é que eu gosto demais de Lions. É que eu gosto demais de estar com as pessoas, de fazer amigos, de ter novos amigos, de ter oportunidade de estar servindo outras pessoas. Nós só temos um lema no mundo, servir. Lions, quando vocês encontrarem um companheiro de Lions, saibam que o objetivo dele, o seu clube de serviço, é servir a comunidade. Fazer com que a sua casa, sua rua, sua cidade, como eu já disse, seja melhor. Que é isso que nós queremos. Quando nós trabalhamos aqui em Uberaba com o programa Quest, senhores, estamos trabalhando com o programa Quest, porque sabemos que as drogas na nossa cidade, no Brasil, estamos vendo em São Paulo aquele absurdo que é o centro da cidade de São Paulo, que eu vivo lá toda semana, no mínimo, três vezes por dia, três vezes por semana, eu vejo as dificuldades porque passam os polistanos com a dificuldade da droga. Então, nós queremos trabalhar também para afastar isso da nossa comunidade com o programa Quest, que trabalhamos aqui em Uberaba, com a juventude que trabalha aqui em Uberaba. Eu quero, mais uma vez, agradecer e saudar os companheiros de lá, especialmente saudando um companheiro muito especial para mim, que se chama Luiz Humberto Dutra. Muito obrigado a todos vocês. Nós é que agradecemos, Adelon, a presença de vocês aqui. Jânio Moisés, eu gostaria também de manifestar, fazer isso aí, suas considerações. Fique à vontade. Meu caríssimo presidente e companheiro Luiz Humberto Dutra, meu pupilo, vereador Alan Carlos, em nome dos quais peço vênia para saudar a todos os vereadores, todos os redis dessa casa. eu nunca tinha estado em plenário para nada e hoje vim por uma causa nobre, o trabalho dos Lions de Uberaba e, neste momento, principalmente, do Lions Club de Uberaba Santos do Mundo. plagiando no momento, eu diria, quem não vive para servir, não serve para viver. desde 1959, desde 1959, os vereadores, o Executivo e o Legislativo de Uberaba têm à sua disposição hoje, cinco Lions Clubes com cerca de 200 companheiros à disposição dos senhores vereadores, à disposição do senhor prefeito para trabalhar de graça completando o trabalho que os senhores vereadores e o senhor prefeito têm, sem constar na folha de pagamento de nenhum desses principais órgãos executivo e legislativo de Uberaba. Infelizmente, não temos sido usados, são cerca de 200 companheiros leões, são cerca de 200 pessoas à disposição do legislativo e do executivo e, infelizmente, não estamos sendo usados adequadamente. Nós queremos somar com a nossa comunidade e, gente, eu estou sendo aqui muito homenageado, eu quero agradecer a generosidade de todos vocês que mencionaram o meu nome, que fizeram alusão à minha pessoa. Muito obrigado, fiquem com Deus e que vocês tenham um mandato repleto de aventuras, de felicidade e de sucesso. Muito obrigado. É muito bom estar diante de um público assim, de pessoas que têm essa desenvoltura, que têm esse coração, que têm essa vontade de servir. Tenho aprendido muito com esse clube de serviço, principalmente lá no clube Lions Santos Dumont, em que a gente lapida muito o espírito, sempre doar e fazer alguma coisa bem do próximo. Isso é importante, eu acho que é muito bom a gente saber plantar uma semente e poder colher os frutos e repartir. Então, está de parabéns ao Lions Club Santos Dumont, que hoje aqui nós concretizamos um grande sonho de vocês, que é a construção da sede própria e o local ali é um local estratégico e por, não sei se ironia do destino ou por fatalidade. Foi eu que cerquei aquela área quando estava na Coagra para evitar invasões. Eu acho que naquele momento foi oportuno que ficou ali uma área hoje destinada a dois grandes clubes de serviço, que é o Nair e o Santos Dumont. Então, tenho certeza que vão estar em boas mãos e que continue esse belíssimo trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje no plenário e contem sempre com a gente. Estou te devendo sim uma visita, Darlon, mas pode ter certeza que nós iremos estar juntos e vamos continuar trabalhando juntos. Você não repara, mas às vezes a gente também está aqui num trabalho que nós estamos fazendo aqui na Câmara e que às vezes deixa, tem atos falhos nossos, mas me desculpe às vezes pelas faltas que eu tenho cometido, mas nós vamos estar juntos lá. Pois não, Jaime, pode falar. Companheiros, me perdoem a intromissão e a quebra do protocolo, mas eu me esqueci de citar para vocês que nós temos no nosso clube, Uberaba Centro, o mais jovem companheiro é o companheiro Almir Silva. Que você seja bem-vindo no nosso meio. Muito obrigado. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de vocês, do Lázaro também, Fidelis aqui, que está conosco aqui, que é uma honra. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos continuar, então, a nossa reunião aqui. Sejam todos bem-vindos quando assim quiserem estar nessa casa. Nós é que agradecemos. Estamos aguardando os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Enquanto estou fazendo aí as saudações aos membros votarianos, melhor, aos membros leões. Pediria aos senhores vereadores que retornassem aos seus lugares para darmos sequência à nossa pauta. Obrigada. Uma animação dessa, um entusiasmo desse, eu vou te contar, a gente rompe qualquer barreira, viu? Amém, a nós todos. Senhores vereadores, vamos dar sequência à nossa pauta, então, pedindo para retornar aos seus lugares, solicitando aqui o vereador Alancarjo destaques ao projeto de lei número 88 para 2017. Quem coloca a apreciação do plenário destaques, os vereadores concordam com a aprovação do destaque e permaneçam como se acham. Aprovada o destaque ao projeto de lei número 88 para 2017. Pedindo aqui, então, que seja colocado o projeto projeto de lei número 88 para 2017 de autoria dos vereadores Alancarjo e Fernando Mendes. Seu presidente, seu presidente, antes da leitura mesmo ao projeto, vereador Samuel. Posso falar um minuto, seu presidente? Pois não, vereador Samuel. O próximo projeto a discutir é do Poder Executivo. pediu destaque ao projeto de número 4. Eu queria verificar com... Tem alguém aí? Não, aqui está guardando, pessoal, justamente por isso que não vamos poder fazer a votação desse projeto para a gente poder... Na sequência, nós colocaremos o projeto do Executivo. Vereador Ismar. Não, é... Está bom. Deixa eu não escapar. Vamos fazer a votação desse projeto, então, aqui, na sequência. Está ok. Solicito a leitura do... Presidente, eu sou o autor. Tem problema, mas não importa. Não, a leitura não. Não, a leitura não, a leitura não importa. A defesa do projeto aqui. Está certo. Não há óbice nesse caso. Ok, presidente. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Autoria Vereadores, Alain Carlos da Silva e Fernando Mendes da Chagas. Ementa, declara de utilidade pública a Liga Uberabense de Judô e contém outras providências. Disponha o presente projeto de lei de autoria de parlamentares desta casa a declarar a utilidade pública a Liga Uberabense de Judô, entidade de natureza civil com personalidade jurídica, direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminada, fundado em 12 de julho de 2007 e que, desde essa data, encontra-se em pleno funcionamento. A entidade, a Associação Desportiva, tem como finalidade, entre outros, o ensinamento do judô e representar em uma só equipe a cidade de Uberaba. Sua sede é localizada na rua Governador Valadares, número 486, centro, inscrita no CNPJ, número 10.384.969, barra mil de ré, traço 67, com o estatuto registrado sobre o número 1995, livro A111, 19 de março de 2015, no cartório de registro de pessoas jurídicas de Uberaba. O projeto atende às determinações contidas na lei número 10.633, barra 08 e suas alterações disciplinam as regras para o procedimento legal de declaração de utilidade pública das entidades filantrópicas, inclusive o tempo de funcionamento de um ano previsto no inciso 9 do artigo 1º da mencionada lei. Artigo 1º, inciso 9º. As associações ou entidades de cunho filantrópico, humanitário, assistência social, educacional, religioso e similares, associações de moradores, conselhos comunitários e instituições congêneres deverão possuir um ano de efetivo e contínuo funcionamento devidamente comprovados ou um ano de emissão de CNPJ imediatamente anteriores à apresentação do projeto de lei dentro de suas finalidades. Ainda ressalta-se que na proposta consta a documentação exigida, inclusive as certidões negativas das fazendas públicas, federal, estadual e municipal, ata de fundação, estatuto devidamente registrado, atestado de idoneidade moral dos membros da diretoria e também declaração do não recebimento de subvenções de órgãos públicos. Portanto, preenche os requisitos solicitados pela mencionada lei municipal. E mais, é oportuno informar que a certidão negativa do INSS é vinculada na certidão negativa da Receita Federal. Com esse novo critério, não é individual. Não obstante, é competência do município para legislar nos assuntos de interesse local, conforme o artigo 30 da Constituição Federal, artigo 9º e 11º da Linha Orgânica e também a prerrogativa do Poder Legislativo nas matérias desta natureza, sendo iniciativa concorrente entre os poderes constituídos do município. Neste contexto, considerando as citadas razões, não há impedimento à devida tramitação do projeto, tendo em vista atender às exigências legais e tratar-se de matéria de interesse público, principalmente no setor religioso, termos em que a comissão opina pela discussão e votação do mesmo. Votação em dois turnos, podendo haver dispensos de textos legais e, por maioria absoluta, dos vereadores do Poder Legislativo de Uberaba. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 13 de junho de 2017, vereador Rubério Geraldo Santos, vereador presidente suplente, vereador Franco Cartafina Gomes, relator, vereador Tiago Mariscal dos Santos, vogal. Enquanto é-se acostado aqui, o parecer da Comissão de Esportes e Lazer, assinado pelos vereadores Tiago Mariscal dos Santos, vereador, Ismar Vicente dos Santos, relator suplente, vereador Antônio Ronaldo de Souza, vogal, e dados relativos à academia, como fotos e documentos que caracterizam o trabalho que é desenvolvido por essa entidade, senhor presidente. Antes de colocar o projeto em discussão e votação, eu convido para estar conosco aqui o representante da Liga, com o parabéns, o judô, Sérgio Leite, por gentileza. Seja muito bem-vindo, Sérgio, a esta casa, é um prazer enorme tê-lo aqui. Aquele centro de treinamento ali, tem uma história também lá que eu participei muito ali na época do Alírio, na época do Afrânio, Tranquilo Baleano, Otávio Lamartini Mendes e tantos outros. Ali eu tive um aprendizado, ali eu pude ter uma disciplina quando, por algum tempo, pratiquei também esporte nas artes marciais, praticava naquela ocasião o Karatê, que era o Alírio que estava com a gente lá. Então, ali eu também tenho a minha história e dali tive um grande aprendizado, porque as artes marciais dão para a gente uma grande determinação, dão para a gente um equilíbrio, dão para a gente uma consistência, uma vida diferenciada. Então, eu aprendi muito ali, naquele centro de judô berabense, eu pude ter a minha formação mais equilibrada. Então, portanto, fico muito grato com a presença aqui do Sérgio Leite aqui representando a Liga Berabense de judô. Seja muito bem-vindo. No momento oportuno, eu te passo a palavra. Colocar em discussão o projeto de lei de número 88 para 2017 de autoria dos vereadores Alan Carlos e Fernando Mendes. Com a palavra aos autores do projeto, passo a palavra ao vereador Alan Carlos. Senhor presidente, caros pares, público presente, telespectadores da TV, Câmara, eu quero dizer que essa casa hoje cumpre algo que há tempos já era para ter acontecido, mas que a providência divina com certeza nos remete agora a uma oportunidade de celebrar como de utilidade pública a Liga Berabense de judô entidade criada, mantida, administrada pelos atletas que lidam com o judô e é bom que o Esmar saiba na medida que nós trouxemos descobrimos aqui vários outros atletas judô como é o caso do próprio presidente como é o caso do Aguinaldo Silva que inclusive esteve treinando com o Clemente em algumas ocasiões e vários outros que aqui estão conosco o nosso querido Fernando Mendes que é autor conosco dessa proposta vale destacar você já treinou também Tiago é legal jiu-jitsu o Franco também parece que é do jiu-jitsu enfim nós temos muitos colegas que usam da disponibilização dessa arte marcial o judô é né o colega Samuel também e eu quero destacar com vocês que o judô ju é princípio do suavidade judô o princípio da suavidade essa o judô foi introduzido no Brasil através veio através de Jigoro Kano pai e mestre fundador de judô e o Beraba nós tivemos aqui várias pessoas que corresponderam a minha direita encontra-se Sérgio Leite Neto que representa a família Leite de tradição na formação de diversas crianças jovens e adolescentes e que tem uma história extremamente importante no judô do Brasil para vocês terem uma ideia a minha direita encontra-se um ex-atleta de seleção brasileira que esteve representando o Brasil nos jogos o Sérgio vai lembrar até no final o Sérgio que fez parte aqui do Aurélio das Olimpíadas de Moscou em 1980 e eu quero dizer para vocês que essa entidade ela é mantida por abnegados por colaboradores e pelos próprios atletas que articulam as questões relativas aos recursos para prover viagens e a sustentação das competições não obstante o apoio que hoje se recebe do município de Uberaba ela é uma entidade que caminha de certa forma com as suas próprias pernas e tem um valor extremamente importante viu Ismar na consolidação de valores morais na consolidação de valores somáticos funcionais de aspectos psicomotores que traduzem as nossas crianças e aos jovens equilíbrio coordenação presteza solidariedade respeito às pessoas que evidentemente tem a sua ressonância no seu dia a dia nas suas atividades profissionais eu queria imensamente pedir aprovação geral dessa do fato de tornar essa entidade utilidade pública e quero crer que nós também tenhamos oportunidade nesse momento que nós aprovamos acompanhar as atividades que a liga disponibiliza para a cidade de Uberaba peço por gentileza a aprovação de todos os meus colegas é só presidente passar a palavra ao segundo autor o autor Fernando Mendes obrigado obrigado seu presidente quero cumprimentar aos nobres pares público aqui presente pessoas que nos prestigiam com a sua audiência pela TV Câmara cumprimentar o Sérgio né parabenizá-lo também pelo trabalho que vem desempenhando na liga lá e toda a liga estender os cumprimentos a toda a liga e é um prazer para mim vereador Alain está assinando esse projeto com o senhor essa liga fundada em 2007 com sede própria aqui no judô Oriente na governador Valadares o judô Caminho Suave fundado em 1882 por Jigoro Kano a liga é vencedora de vários campeonatos estaduais nacionais e regionais e a liga também tem um trabalho muito bonito e importante com mais de 50 crianças e adolescentes que que pode até sair daí grandes atletas de alto rendimento então é uma honra para mim é estar assinando também esse projeto e peço aos colegas vereadores que nos ajude a aprovar ele muito obrigado senhor presidente eu devolvo a palavra próximo inscrito vereador Agnaldo Silva é Sérgio seja bem-vindo é eu gostaria presidente novos colegas de fazer uma colocação aqui a gente tem andado aí na cidade e a gente vê aí alguns centros espíritas incentivando essa prática de esporte tanto o judô e a gente vê nas próprias quadras dos bairros periféricos quanto essa atividade física esse esporte chama a atenção das crianças então eu gostaria inclusive de fazer um lembrete aqui a comissão de esportes que leve isso ao prefeito que incentive mais que faça uma parceria com a liga de judô e o que é mais importante todos os profissionais dessa área geralmente trabalham de forma voluntária então eu acho que o município está perdendo muito e não incentivar isso e fazer uma parceria forte com a liga hoje que agora vai ter hoje tenho certeza aqui a utilidade pública então devolvo a palavra presidente continua em discussão vereador Samuel Pereira só fazer os cumprimentos seu presidente ao vereador Alan Carlos vereador Fernando Mendes pela iniciativa de trazer esse projeto da declaração de utilidade pública da liga Uberabense de judô o Sérgio ele não vai lembrar do Samuel mas eu lembro dele há muitos anos eu já fui atleta né não mas fui mesmo eu eu brincava de judô agora ultimamente eu deixei o UFC mas conta com o meu avô senhor presidente concentrado aqui porque eu estou passando aqui as informações aqui de interesse dos senhores vereadores autorização para usar a palavra senhor presidente perfeitamente vereador senhor presidente Marmarão com a palavra queria só parabenizar o vereador Alain né vereador Fernando e a gente a gente nota Alain quantas entidades ainda não são declaradas de utilidade pública no município de Uberaba e que necessitam né entidades grandes que prestam grande serviço à nossa comunidade o Sérgio é vai ser uma figura hoje uma das pessoas mais conhecidas de Uberaba né eu que tenho a parceria de um projeto de artes marciais lá no Maracanã também com o professor Jean que é bombeiro é o jiu-jitsu lá né a gente em vários anos vem levando a criançada lá do Maracanã para fazer disputas até estaduais fico muito satisfeito viu Sérgio parabéns vereador Alain parabéns vereador Fernando e que a gente consiga realmente trazer mais instituições para declarar de utilidade pública senhor presidente tem muitas aí que necessitam ainda devolvo a palavra não havendo mais senhor vereador inscrito eu coloco em votação o projeto de lei de número 88 barra 2017 de autoria dos vereadores Alain Carlos e Fernando Mendes vereador Cacá Carneiro e vereadora Denise da Supra por gentileza registrem os votos Cacá Carneiro não tem não Cacá Carneiro Cerrar o processo de votação abertura do painel eletrônico constam no painel 12 votos sim nenhum voto não portanto está aprovado o projeto de lei de número 88 barra 2017 em primeiro turno vereadores o Bélio Santos vereador Ronaldo Amante solicita dispensa dos interstícios vereadores concordam permaneçam como se acham aprovado o projeto de lei 88 barra 2017 de autoria dos vereadores Alain Carlos e Fernando Mendes em único turno com a dispensa dos interstícios legais matéria segue agora apreciação do poder executivo para sua respectiva sanção agradecer mais uma vez ao Sérgio se ele quiser fazer as suas considerações aos senhores vereadores a palavra está aberta eu quero primeiro agradecer o presidente da Câmara o Alain Carlos e a todos os vereadores o Fernando e a todos os vereadores o judô não é simplesmente uma luta o judô é induz a pessoa o respeito a simplicidade e a humildade então eu agradeço a todos porque nós temos que trabalhar muito graças a Deus com o trabalho dos nossos mestres conseguimos tirar várias pessoas das drogas das ruas conseguimos dessas pessoas hoje tem médico engenheiro advogados então eu agradeço a todos muito obrigado mais uma vez nós queremos agradecer aqui o Sérgio Leite representando a Liga Governança Judô por ter participado aqui da votação desse relevante projeto de utilidade pública aquela instituição proposta pelos vereadores Allan Carlos e bem como o vereador Fernando Mendes de tal maneira que eu tenho certeza que vai ajudar muito aquela instituição nas suas atividades diárias naquilo que propõe a ser feito em termos de disciplina em termos de comportamento em termos de saúde e aquilo que ali é uma escola então nós agradecemos mais uma vez muito obrigado pela sua presença obrigado se eu começo passa a palavra deixa eu acabar de registrar ali passar a palavra o vereador Samuel Pereira senhor presidente eu até a minha sugestão seria o que a gente votar o próximo projeto do poder executivo eu pedir uma reunião reservada com todos os vereadores para depois retornarmos essa casa e votar os outros dois projetos de autoria dos senhores vereadores mas conversando com alguns companheiros aqui acham por bem terminar a reunião e a gente reunir certo eu preciso tratar um assunto com os senhores vereadores e o vereador Ismar também precisa tratar um assunto com os senhores vereadores mas eu precisava do apoio de vocês para que todos os 14 vereadores estivessem posteriormente o termo do plenário para que nós possamos reunir na sala da presidência aí eu retiro o meu pedido de reunião reservada é possível senhor presidente senhores vereadores a concordância dos nobres pares aqueles que tiverem contrários se manifestem não há nenhuma manifestação então estão todos de acordo então que a gente possa fazer essa reunião ao termo da reunião ordinária aqui lá na sala da presidência vamos dar sequência a pauta uma solicitação aqui também de destaque ao projeto de número 5 pelos vereadores Ronaldo Amâncio e Fernando Mendes projeto de lei número 134 barra 2017 leitura da emenda dos pareceres apareceu da comissão de justiça legislação e redação projeto de lei número 134 barra 2017 vereadores autores Antônio Ronaldo Amâncio de Souza e Fernando Mendes da Chagas emenda acrescenta dispositivo na lei municipal número 12.608 que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal do calendário popular e da outras providências requer o projeto de lei em pauta de autoria de parlamentares dessa casa de leis acrescentar dispositivos à lei municipal número 12.608 que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal do calendário popular dos eventos e festas religiosas da sessão 2 da coluna da cultura local respectivamente os autores da motivação justificam-se que a presente proposição tem o objetivo de estabelecer na semana municipal do calendário popular a Uberabensão visto que este evento foi fundado em Uberaba em 2002 com o objetivo de motivar e levar a juventude evangélica a se conscientizar acreditar e invertir na formação empreendedorismo e no próprio futuro da cidade conclui que a semana do Uberabensão deverá acontecer anualmente entre os dias 15 de abril e 10 de maio em análise trata-se de propostas de interesse local e público além de ser concorrente entre os poderes legislativo e executivo visto que se refere apenas a instituir a semana municipal do Uberabensão no calendário popular do município portanto não há desobediência à harmonia e independência dos poderes constituídos outro sim ainda é oportuno enfatizar a competência do município para legislar sob matéria de interesse local bem como esclarecer das políticas públicas que visem a prevenção como disciplina constituição federal e a lei orgânica artigo 30 compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e se o segundo suplementar a lei federal e estadual no que couber cita-se o artigo 9 da lei orgânica do município de Uberaba que estabelece compete ao município especialmente prover a tudo quanto respeite ao seu interesse local tendo como objetivos o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantia do bem-estar de seus habitantes neste contexto é oportuno citar o efeito do princípio da supremacia do interesse público ou seja a função do estado em atender ao bem comum e ao interesse de todos inclusive projetos que refletem positivamente na formação dos homens do futuro por final a comissão não observa óbice de ordem legal e ou constitucional para a tramitação do projeto e para tanto opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário votação em dois turnos podendo haver dispensa dos textos legais e pela maioria simples os parlamentares presentes sala das reuniões da câmara municipal de Uberaba 13 de junho de 2017 vereador Rubério Geraldo Santos presidente suplente vereador franco cartafina gomes relator vereador tiago mariscal do santos vogal senhor presidente em discussão o projeto de lei no 134 para 2017 passa a palavra aos autores do projeto a palavra o vereador Ronaldo Amâncio na sequência vereador Fernando Mendes bom dia a todos para mim na verdade é uma honra muito grande poder estar trazendo esse projeto para entrar no calendário popular então eu queria convidar o pastor Felipe que é o presidente do congel para sentar aqui na mesa que é presidente do conselho de jovens perfeitamente não tinha passado aqui a relação mas posso estar aqui com a gente aqui então como é que é o nome pastor Felipe Ângelo repete por favor Felipe Ângelo seja bem-vindo Felipe Ângelo com a gente aqui um abraço a questão eu quero primeiramente relembrar um pouco da história do Berabens em rápidas palavras quando morei no Rio de Janeiro de 97 a 98 trabalhando ali ressocializando internos do sistema prisional no Rio ali eu pude ver que a nossa cidade ela ainda era bem aquém nas questões de igrejas evangélicas então quando eu participei da primeira marcha para Jesus ali no Rio isso em 97 quando foi 98 eu voltei para Uberaba trazendo a marcha para Jesus para a cidade de Uberaba evento que eu organizei até 2012 2013 aproximadamente e de repente nós começamos a trabalhar com a juventude evangélica a partir do ano 2000 e os jovens me chamaram para que a gente pudesse movimentar a cidade e ali surgiu Uberabens e foi um nome que naquele momento nós não tínhamos pensado em nome na verdade para o evento simplesmente porque a gente via que os jovens de Uberaba muitos iam embora de Uberaba por falta de oportunidade nós não tínhamos até naquele momento uma universidade federal e a gente começou a orar a pedir a Deus para que Uberaba realmente se tornasse uma cidade cada vez mais viável então agradeço muito a Deus primeiramente por esse privilégio de hoje podemos colocar no calendário popular o Uberabens agradeço muito de coração aos vereadores e espero que a gente possa colher cada vez mais frutos para essa cidade Passa a palavra ao próximo inscrito vereador Fernando Mendes Obrigado senhor presidente com grande honra assino com o vereador Ronaldo Amans meu colega de PTB e assim o mérito maior é dele presidente ele ajudou a trazer esse evento sobre a benção iniciou no ano de 2001 né vereador isso e gostaria de pedir os colegas o vereador Samuel Franco Barberim os demais companheiros que nos ajudem nessa votação também e trará frutos excelentes para a nossa cidade só isso senhor presidente devolvo a palavra continua a discussão com a palavra o vereador Samuel Pereira senhor presidente quero fazer meus cumprimentos aqui ao pastor Felipe Ângelo presidente do congel ao vereador Fernando Mendes e principalmente ao vereador Ronaldo Amans eu quero aqui vereador Ronaldo Amans informar a população que nos assiste do trabalho que você juntamente com a sua equipe com a equipe voluntária as pessoas os jovens tem feito na cidade de Uberaba isso é um reconhecimento que é de fato é verdadeiro você faz a diferença na cidade de Uberaba você trabalha com a juventude de Uberaba e o Uberabenson veio mesmo para abençoar a nossa cidade a nossa cidade ela já é abençoada mas quanto mais órgãos trabalhos principalmente esse voluntário do qual nós pregamos a palavra de Deus quanto mais pessoas trazer isso para a nossa cidade mais bênção será em nossa cidade então eu quero aqui Ronaldo te parabenizar conta com o apoio do vereador Samuel nós estamos juntos aqui primeiro como irmãos em Cristo como legislador e junto fazer a diferença o trabalho que você faz junto a Uberaba eu já participei Rodrigo Rodrigues meu chefe de gabinete fez parte também da Uberaba lá no início ele sempre me relatou que é uma benção o trabalho que vocês fazem então nós queremos que exaltar sabe presidente o trabalho que o Ronaldo faz não é para qualquer um não então nós temos que nesse momento Ronaldo elogiar seu trabalho e que as bênçãos do senhor esteja sobre a sua vida e que você continua sendo essa pessoa e trazendo mais pessoas para que juntos possamos proclamar o evangelho nessa cidade conta com o meu apoio vereador Almir Silva na sequência vereador Rubério muito rapidamente eu queria cumprimentar o Felipe que esse jovem promissor e que tem aí um trajeto maravilhoso ajudando as pessoas através da palavra cumprimentar o vereador Ronaldo que é esse grande parceiro Ronaldo tive a oportunidade de ter mais um conhecimento mais profundo com ele na eleição de 2012 ao qual eu estava na condição de vice-prefeito com o nosso atual prefeito Paulo Pial e dali nós criamos um ciclo de amizade eu pude conhecendo a pessoa do Ronaldo essa gentileza que ele tem esse carinho essa atenção eu sempre brinco com ele dá um abraço aqui que é pra gente ganhar o dia pra abençoar e o Fernando que é esse jovem promissor também da igreja que vem fazendo um grande trabalho nessa casa com serenidade com responsabilidade tem dado a sua contribuição tem feito um excelente papel com responsabilidade aqui dentro do poder legislativo e eu fico muito alegre de poder dar o meu voto favorável a esse projeto porque eu já participei do evento pelo convite aí do vereador Ronaldo na época então assessor e é um evento maravilhoso é um evento que você traz as famílias para poder se reunir e falar sobre aquilo que muita gente está se esquecendo de falar que é sobre o senhor Jesus talvez seja por isso que nós estamos vivendo um mundo tão difícil quanto esse e aí fica não só na igreja evangélica sabe o presidente Dutra mas também na igreja católica que tem aqui o vereador Rubério na religião espírita do meu amigo vereador Alain e do vereador Kaká também do Ismar mas enfim eu acho que quando a gente leva a palavra de Deus quando a gente faz aquilo que o coração nos pede com boa vontade com amor ao próximo as coisas caminham bem então conte com o meu voto com o meu apoio e parabéns pelo trabalho tanto do Ronaldo quanto do Fernando vereador Roberto Santos eu gostaria de destacar esta iniciativa do Ronaldão Amâncio né esse vereador realmente que tem nos surpreendido com várias ações e essa inclusão do Ubera Benção no calendário faz justiça sobretudo pelo alcance desse trabalho eu nunca participei a gente é de uma religião irmã mas eu tenho certeza que os resultados só podem ser positivos porque no local onde tem pessoas orando para outras pessoas e louvando a Deus os resultados sempre são positivos então e essa questão de orar para as outras pessoas é fundamental nós na igreja católica temos muitos segmentos que desenvolvem essas ações tem os mosteiros tem os conventos de irmãs enclausuradas que estão sempre orando para que o mundo tome um rumo melhor porque realmente a oração faz mover montanhas assim como a fé né então a gente precisa estar sempre orante então eu destaco essa iniciativa aí do Ronaldo Amâncio com a parceria do Fernando das Chagas que muito vai engrandecer e gostaria de agradecer nessa oportunidade Ronaldo Amâncio porque eu falava de igreja irmã recentemente nós fizemos um ato ecumênico e lá estava o pastor Edson Rodovalho com o seu ministério de música aqui na catedral mostrando que as igrejas tenham que se somar são todas cristãs no caminho do reino de Deus então tenho meu total apoio que você continue com toda essa sua galhardia meu amigo Ronaldo em busca de atrair sobretudo a juventude para as coisas de Deus boa sorte não havendo nenhum outro vereador inscrito passo a votação o projeto número 134 para 2017 em votação pelo painel eletrônico como vota o vereador Ismar Marão cerrado o processo de votação abertura do painel eletrônico consta no painel 12 votos sim nenhum voto não portanto está aprovado o projeto de lei número 134 para 2017 em primeiro turno o vereador Ronaldo Amâncio o vereador Almir Silva solicita dispensa dos intertícios os vereadores concordam permaneçam como se acham aprovado o projeto de lei 134 para 2017 em único turno com a dispensa dos intertícios legais matéria segue agora a apreciação do poder executivo para suas respectivas sanção primeiramente eu queria agradecer ao presidente a todos os vereadores o vereador Ronaldo o vereador Fernando o Samuel também é um prazer estar aqui nessa casa mais uma vez ressaltar a nossa gratidão pelo apoio que tem tido ao longo desses anos antes mesmo do Ronaldo fazer parte dessa casa já tinha o apoio dessa casa então ressalto também a importância do Uberabensum na reestruturação da família na reestruturação de jovens e queríamos agradecer em nome dessa casa o apoio e os votos a este projeto que com certeza daremos uma boa sequência ao longo desses anos e queremos enaltecer o trabalho que o Ronaldo tem feito ao longo desses anos e agradecer a Deus por essa oportunidade que ele nos deu que Deus continue abençoando este lugar a todos os vereadores e a todos os membros dessa casa muito obrigado e nós agradecemos a ele nós agradecemos também o Felipe pela sua presença aqui nesta casa e retorne quantas vezes assim achar que por bem esteja aqui conosco muito obrigado pela sua presença presidente eu só queria agradecer aos vereadores muito obrigado toda glória seja a da Deus e dizer só o seguinte o congel que o pastor Felipe faz parte nesse ano a gente já ajudou no AVCB do Vera Cruz para organizarmos eventos lá e também na iluminação do Vera Cruz e o nosso próximo evento agora dia 22 de julho no Vera Cruz nós vamos recolher alimentos que serão doados para aquela instituição oásis que cuida de crianças com câncer então os jovens evangélicos tem feito excelente trabalho filantrópico também eu gostaria de registrar nessa manhã muito obrigado que Deus abençoe a todos da sequência aos projetos passando ao projeto de lei de número 50 barra 2017 de autoria da vereadora Denise e do vereador Alan pois não pois não pois não vereadora é o projeto de sua autoria que vai para discussão e votação você quer fazer uso da palavra Denise vai ler o projeto né vereador primeiro projeto onde é que está o projeto por gentileza é o presidente deixa o projeto a mesa diretor dos trabalhos cadê o pessoal nosso da nossa equipe projeto de lei de número 50 presidente é que pois não vereadora Denise projeto de lei de número 50 barra 2017 eu e o vereador Alan fizemos o projeto juntos então a minha convidada ela semana que vem não estará aqui foi a que me fez o pedido a dele estar então a gente é retirar o projeto tirar da pauta é para a gente que as duas estivessem aqui para manifestar sobre o projeto é isso então há uma solicitação da autora do projeto vereadora Denise Marques que o projeto seja retirado da pauta de hoje e retorne no momento oportuno quando as partes possam estar aqui fazendo a apresentação é isso vereadores concordam que retirado o projeto da pauta permaneçam como estão aprovada a retirada da pauta o projeto de número 50 barra 2017 retorna no momento oportuno sobrestado o projeto vamos dar sequência voltando ao projeto ao projeto projeto de lei nº 125 barra 2017 gostaria de convidar o doutor Leonardo para estar com a gente aqui na mesa diretora do Strabolla representando o poder executivo leitura do projeto 125 barra 2017 para aprovação se necessário dois terços e dez votos leitura da emenda dos pareceres parecer da comissão de justiça legislação e redação autor prefeito municipal concede incentivo fiscal às empresas de transporte coletivo de Uberaba para fins de manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato e da outras providências disponha o presidente projeto de lei de autoria do poder executivo conceder incentivo fiscal às empresas de transporte coletivo de Uberaba quando propõe a isenção parcial total do recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza e SSQN conforme notícia a motivação a proposta visa atenuar o reajuste da tarifa do transporte coletivo visto que a tarifa que remunera as mencionadas empresas concessionárias sendo que essa tarifa é apurada levando-se em consideração os custos da operação do serviço pessoal manutenção combustível dentre outros o projeto encontra-se em consonância coordenamento jurídico legal pertinente inclusive para prevalecer o equilíbrio econômico das concessionárias das concessionárias garantias previstas na lei 8.666 barra 93 e também quanto a competência exclusiva da iniciativa pois trata-se de matéria da gestão administrativa cuja competência é prerrogativa do poder executivo além do mais a lei orgânica municipal priorizo mencionado o equilíbrio financeiro como anuncia artigo 78 o equilíbrio financeiro dos serviços do transporte coletivo será assegurado pela compensação entre a receita oferida e o custo total do sistema parágrafo primeiro o cálculo das tarifas abrange o custo do serviço e o custo de gerenciamento das concessões ou permissões e o controle do tráfego levando em consideração a expansão do serviço manutenção de padrões mínimos de conforto segurança rapidez e justa remuneração dos investimentos não obstante a proposta refere-se a medidas de interesse público trata-se de políticas públicas para suavizar o reajuste da tarifa do transporte coletivo porém ainda vale ressaltar que não consta no projeto o impacto orçamentário em cumprimento às exigências da lei de responsabilidade fiscal bem como as formas de compensação previsão determinante da lei complementar número 101 barra 2000 responsabilidade fiscal e também não encontra-se a planilha de custo da empresa concessionária previsão da lei orgânica municipal que dispõe quando atualizada a planilha de custos a câmara municipal deve recebê-la visto que o cálculo da tarifa é feita com base nessa planilha de custos artigo 177 e parágrafo neste contexto após a juntada dos referidos documentos que é condição imprescindível para a concretização do objeto da proposta e considerando o ordenamento jurídico constitucional e a lei orgânica do município a comissão conclui que após feito o solicitado não há impedimento legal a tramitação do projeto e para tanto opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário votação em dois turnos sala das reuniões da câmara municipal de Iberaba 2 de abril de 2017 vereador Fernando Mendes da Chagas presidente vereador Franco Cartafina Gomes relator vereador Tiago Mariscal dos Santos vogal consulto nobre secretário se está acostado aqui os documentos que foram abordados pela comissão justiça legislação e redação olha presidente encontra-se de forma muito resumida o cálculo do impacto financeiro orçamentário dispostos aqui nas folhas 14 e 15 em discussão o projeto de lei 125 barra 2017 com a palavra o líder do seu prefeito vereador Almir Silva senhor senhor presidente parece que tem uma emenda do senhor no projeto tem uma tem uma emenda tem sim tem sim desculpa porque passou o batido né presidente há uma emenda quando eu solicitei aqui se foi juntado os documentos então a emenda também é acostada ao projeto então leitura da referida emenda emenda aditiva ao projeto de lei aliás ela não está gostaria de saber se ela está aqui acostada ah está está depois da documentação ok emenda aditiva ao projeto de lei número 125 barra 2017 acrescenta o inciso terceiro ao artigo primeiro do mencionado projeto de lei em análise artigo primeiro inciso terceiro a isenção parcial total de que trata o capítulo desse artigo fica limitada até dezembro de 2017 saia das reuniões da câmara municipal de Iberaba 3 de maio de 2017 vereador Luiz Humberto Dutra autor colocar em discussão a emenda passando a presidência aqui ao vereador Agnaldo Silva para que eu possa defender a emenda coloque em análise a emenda e passa a palavra para o autor da emenda vereador Dutra quando nós recebemos essa proposta esse projeto de lei nós vimos que ele ficou um tanto quanto vago de quanto que seria essa isenção e quando conversamos com o líder do seu prefeito até mesmo com o próprio prefeito o próprio secretário de governo eles acataram a nossa emenda colocando uma limitação de prazos para que quando isso possa ocorrer tanto é que nós assim o fizemos e com a ajuda do vereador Agnaldo aqui nós colocamos a emenda colocando essa isenção parcial o total que se trata o capítulo desse artigo limitado até dezembro de 2017 que senão ficaria muito vago nesse sentido que a gente propôs a emenda ora acostada ao projeto devolvendo aí a palavra ao presidente em exercício continuem discussão a emenda com a palavra o vereador do prefeito Almir Silva eu queria cumprimentar o presidente Dutra também na pessoa do vereador Agnaldo que sempre contribui com essa casa são pessoas bem intencionadas tem compromisso com a cidade de Uberaba e eles nos apresentaram essa emenda e a emenda contribui com o projeto então aqui na condição de líder do prefeito eu quero dizer que nós vamos acatar a emenda do presidente numa linha de parceria com o vereador Agnaldo eu peço que vossa excelência assine a emenda também eu passo a palavra ao vereador Franco nobres pares eu quero dizer que essa emenda do Dutra ela veio assim dar até mais tranquilidade até porque coloca o prazo nós já estamos no meio do ano a gente sabe da importância que é aí no mandato passado a gente percebeu que houve uma votação nesse mesmo sentido não teve impacto nenhum não gerou nenhum transtorno então a gente vem aqui consolidar isso o presidente fez bem até porque dá oportunidade que o ano seguinte volte aqui essa casa e a gente aprecie novamente então só para contribuir aqui presidente dizer que foi a emenda muito bem-vinda e acho que até oportuna para que a votação seja mais tranquila ainda coloca em votação a emenda os vereadores concordam ou permaneçam como estão está aprovada a emenda devolva a presidência os trabalhos mas aquilo que eu falei ontem é o uso do cachimbo que entorta a boca quatro anos quatro mandatos na presidência a gente vai aprendendo alguma coisa e a gente vai inovando também mas eu quero agradecer aos nobres pares pela confiança a minha depositada e a gente vai se sentindo cada vez mais desenvolto sim mais à vontade eu vejo que os nobres pares também nessa mesma linha cada dia mais consistente cada vez mais aprimorando os conhecimentos e assim a vida vai nos ensinando e importante é isso a gente poder estar exercendo as nossas atividades e mostrando bons resultados mais uma vez muito obrigado a todos né pela confiança e eu quero cada dia mais pedir ao meu poderoso que me ilumine e que eu possa continuar conquistando a confiança de todos os vereadores de todo de toda a nossa população diríamos assim de todo o berabense ainda há pouco eu dizia pro pro Moisés ali o Jaime Moisés e pro Lázaro Fidelis que eu boto a minha cabeça no travesseiro e a minha vontade era que as pessoas me conhecessem por dentro daquilo que eu penso daquilo que eu sou mas isso é só mesmo com os gestos e as atitudes ao longo dos anos e eu tenho procurado exercitar isso e espero cada dia mais demonstrar o que eu vim fazer nesse mundo que eu represento e espero que seja cada dia mais útil a nossa população que vai achar lá nos proteja continua em discussão o projeto de lei 125 barra 2017 vereador Guinaldo Silva com a palavra na sequência vereador Alain presidente Dutra vereador líder do prefeito Almir Silva eu só gostaria de relembrar aos nossos vereadores que esta é uma lei que traz benefício coletivo aos usuários de ônibus coletivo então essa tarifa não foi aumentada o governo está aí utilizando recursos próprios para que mantenha essa tarifa e num momento que nós estamos hoje com alto índice de desemprego para os nossos cidadãos carentes de ter a sua locomoção eu acho que é uma medida plausível e eu acredito que essa lei seja aprovada pelos nobres colegas mesmo porque é em benefício coletivo e eu acho que quando é em benefício coletivo a gente tem que ter sempre o apoio desta casa para que os nossos contribuintes sejam beneficiados devo a palavra presidente vereador Roberto Santos com a palavra nobres pares eu entendo eu entendo esse projeto de lei que concede incentivo fiscal ele é importante para a comunidade como um todo e basta a gente olhar as planilhas de cálculos para ver que e não entrando o imposto ele também não entra no cálculo e claro que se tiver um imposto ele vai entrar no cálculo e pode majorar a tarifa de transporte coletivo uma coisa que aconteceu aqui em Uberaba foi a questão do cobrador que hoje eu acho que não existe mais mas se você vê também na planilha a planilha está lá zerado zerado então tem o nome do cobrador nome não a palavra cobrador mas está zerado é o que vai acontecer no ISS está lá o imposto escrito mas vai estar zerado então não vai fazer parte do cálculo e com isso de uma certa maneira ganha a população usuários do transporte coletivo porque isso não vai influenciar no cálculo por uma possível majoração da tarifa de transporte coletivo entendo que essa isenção é importante nesse sentido e sobretudo com a emenda do nosso presidente Dutra limita o tempo então fica limitado até o final do ano igual o Franco disse o ano que vem é outra história volta a casa o momento é que vai dizer se devemos dar isenção ou não mas nesse momento eu acho importante sobretudo para que a gente consiga manter uma tarifa mais baixa porque está difícil para o usuário realmente quem usa transporte coletivo graças a Deus que esse vetor foi criado porque o vetor ajuda demais na agilidade agora a gente tem que zelar também pelo preço eu entendo que essa isenção vai acabar influenciando positivamente para que a tarifa não sofre majoração acima das condições daquelas pessoas que usam todo dia o transporte às vezes quatro vezes por dia devolvo a palavra continua em discussão vereador Almir Silva senhor presidente primeiro agradecer novamente ao senhor aos vereadores na realidade não tem jeito alguém acaba pagando a conta de algo que usufrui se nós pegarmos Uberaba e o presidente Dutra que já está há um bom tempo nessa casa sabe disso enquanto em outros locais as pessoas que têm idade podem usufruir do transporte coletivo a partir de 65 aqui é 60 e Uberaba é 60 foi votada uma lei nessa casa em 2014 o município deu zero de aumento para essas empresas zero e é natural que as empresas busquem sanar aquilo que elas gastam no seu dia a dia então quando a prefeitura acaba dando uma isenção seja no ISSQN ou então no custo de gerenciamento operacional na realidade quem está ganhando é a população porque como eu disse no começo alguém tem que pagar a conta então a prefeitura tem contribuído para que esse essa situação não caia no usuário do transporte coletivo tem se feito muito investimento no transporte da cidade de Uberaba os BRTs também os terminais de ônibus os investimentos que são feitos a empresa tem feito a sua parte a prefeitura tem contribuído então esse projeto aqui na realidade faz com que exista aí uma parceria para que o consumidor acabe não pagando essa conta em 2014 foi votado nessa casa um projeto como esse em 2015 também e eu vejo que os vereadores com compromisso com a cidade de Uberaba com o usuário do transporte coletivo vão avaliar com carinho para que a gente possa votar favorável a esse projeto presidente devolvo a participação agradecendo mais uma vez a oportunidade continua em discussão vereador Ronaldo da mança eu acho extremamente importante essa questão da isenção mas eu gostaria também de aproveitar esse momento para pedir às empresas que prestam serviço na cidade vereador Almir olhasse também com carinho para as ruas de comércio da cidade porque o que acontece eu vejo ali na própria Prudente de Moraes nós temos poucas linhas de ônibus se não me engano duas para uma rua daquela sabe vereador Barberini então eu acho que tem que ajudar até o próprio comerciante para que possamos ter um fluxo maior de pessoas ali e muitas pessoas que vão principalmente em rua de comércio popular precisam de ônibus então eu acho super válido a questão da isenção mas que possamos também pensar nas ruas de comércio porque o centro da cidade recebe todos os ônibus possíveis e você vai para os bairros as linhas são em número bem menor uma palavra o vereador Cacá Carneiro presidente muito obrigado eu pode ser tem problema não senhor presidente é um assunto senhores vereadores uma pauta muito importante para o Beraba que nós estamos tratando de um projeto macro de um projeto que se não avançar quem paga o pato é a população são as pessoas mais carentes nós já votamos aqui como disse o líder por duas vezes esse projeto no mandato passado né vereador Samuel e particularmente eu gosto muito de visitar a empresa Prescabana e a empresa líder porque tem um volume de pessoas que a gente pode conversar de uma forma bem aberta e motorista de ônibus é termômetro né sabe tudo então quer saber da cidade toda vai lá eu vou e tem me surpreendido bastante a humanização que a empresa Prescabana tem feito com seus motoristas eles não dão publicidade mas é uma humanização diferenciada de semana em semana eles levam determinado número de funcionários ao instituto cego para aquele motorista se passar por um deficiente visual e tem outras ações que estão sendo feitas que eu acho que é para sensibilizar aquele motorista no atendimento a população mais carente que precisa que usa o transporte coletivo e que na realidade está acabando essa questão do que a população que mais precisa hoje é uma necessidade mesmo às vezes compensa você deixar o veículo em casa e pegar o ônibus porque você vai para todos os bairros de uma forma até rápida isso ainda vai acontecer em São Paulo já acontece mas isso vai acontecer em Uberaba de uma forma natural daqui a pouco nós estamos deixando nossos carros para ir de ônibus porque compensa mais e é isso senhor presidente nesse aspecto eu sentei agora com o vereador Samuel sentei com a vereadora Denise aqui e nós decidimos juntos os três bancada do PR caminhar em relação a esses projetos votar favorável porque realmente é um projeto que vem para poder atender aquelas pessoas que mais precisam nesse momento que é a população que faz o uso do transporte coletivo nesse aspecto o PR vota sim favorável aqui com a liberdade do vereador Samuel e do vereador Denise devolvo a palavra continua em discussão uma palavra do vereador Alan Carlos senhor presidente caros colegas caríssimo líder eu quero dizer que eu sou favorável ao projeto mas porém neste momento eu gostaria de pedir vistas dele Alan o que você leva em consideração eu levo em consideração que por exemplo a planilha de cursos ela foi colocada ontem foi nos passados inclusive pelo colega Agnaldo Silva e entendo que também nós aqui como legisladores nós precisamos estar atentos a questão da própria lei orgânica que estabelece algumas que estabelece aquilo o qual nós devemos nos sustentar por outro lado e daqui a instantes façam a referência em relação ao artigo que consta na lei orgânica mas quero aqui destacar que recentemente nós tivemos caro líder nós tivemos aqui a questão relativa ao CODAL e neste processo do CODAL nós esgotamos aqui em reuniões com a direção nós nos reunimos lá no gabinete dos vereadores houve todo um conjunto de questionamentos e me sinto nesse momento não que eu não seja a favor do projeto mas peço vistas nesse momento mesmo porque essa metodologia que foi utilizada aqui caro Leonardo em relação a questão do centro operacional de desenvolvimento de água de Uberaba nos tornou aqui muito claro o enquadramento da metodologia que foi utilizada baseada inclusive no próprio artigo 174 da lei orgânica do 177 da lei orgânica municipal caro Leonardo que diz o seguinte em caso de alteração ou autorização da planilha receberá a câmara municipal o acesso aos dados informadores da planilha de custos bem como os elementos da metodologia de cálculo parâmetros e coeficientes técnicos quero destacar que a planilha foi entregue Leonardo às 16 horas e 30 minutos de ontem eu quero crer eu volto a ratificar caro líder que eu não sou contra o projeto porém entendo que seja importante que nós tenhamos mais um tempo para analisar essa questão da planilha que conforme até conforme li aqui me pareceu um pouco sucinta e considerando essas questões eu quero aqui também ser parceiro dos colegas nas manifestações que foram feitas aqui por todos os vereadores seja na fala do Cacá na medida em que ele coloca os cuidados dessa empresa seja que nas questões relativas ao Agnaldo Silva a todos os colegas que fizeram uso mas não obstante eu também tenho que me eu tenho o meu direito legal e como vereador de pedir vistas e quero já dizer que vou e tenha tranquilidade nesse projeto mas peço vistas a fim de nós mergulharmos nessa questão portanto presidente peço que portanto eu acredito que nós estamos próximos de um feriado próximos de um feriado e eu gostaria muito de pedir aos meus que eu vou pedir vistas nesse momento e gostaria de pedir ao caro líder que se for possível se for possível nós possamos apresentar esse projeto na terça-feira a fim de que tenhamos aqui bastante tranquilidade ao lidar com isso o governo tem sido muito simpático mas no entanto na condição de vereador eu me sinto aqui na necessidade de mergulhar sobre tudo isso palavra vereador Samuel Pereira vai aceitar para ter não precisa nem de eu falar se for aceitar eu gostaria de ver com o Almeida eu estava conversando com o vereador Alana aqui e tudo mais e quer fazer um estudo dessa planilha e como nós temos concedido e ele diz que volta com esse projeto na terça-feira se assim entender o líder do seu prefeito os novos pares vou passar a palavra ao líder do seu prefeito eu gostaria do entendimento da câmara nesse momento eu tenho o maior respeito pelo vereador Alana que é bem intencionado mas o pedido foi feito ontem esse projeto está aqui desde abril para ser votado e existe um interesse da comunidade da sociedade em relação a esse projeto e também da empresa que necessita disso aqui para também fazer o uso do seu trabalho então eu gostaria que o vereador Alana tivesse o entendimento em relação ao pedido de vistas dele porque eu não tenho condições mais de adiar a votação desse projeto então eu não tenho condições de aceitar infelizmente o pedido de vista deixa eu falar senhor presidente é só a guisa de esclarecimento o pedido de vista é colocado a plenário para votação vereador Samuel Pereira senhor presidente eu quero aqui antes de colocar em votação o pedido de vista primeiro a gente tem que valorizar o trabalho que cada vereador faz nessa casa e cada um tem uma visão tem o direito a formalidade de trabalhar o vereador Alana ele está certo em formas de e dentro da legalidade dentro da prerrogativa como vereador de pedir vista do projeto para análise tem meu total apoio agora eu queria te tranquilizar vereador Alana até pelo fato do vereador Samuel Pereira está aqui há oito anos e esse projeto já passou por essa casa onde nós votamos esse projeto na época também eu tinha várias dúvidas duas vezes várias dúvidas e para falar a verdade vereador eu até fui fiscalizar juntamente com a minha equipe a respeito desse assunto eu lá atrás eu fui o vereador que juntamente com na época o vereador Riposato nós brigamos para não mandar embora os cobradores do transporte coletivo e aquilo incomodava a gente mas depois nós começamos a observar o Rubério que está mudando não tem necessidade mais do cobrador então vereador Alana entendo a sua posição votando hoje ou terça-feira é a mesma coisa não vai mudar nada no meu entendimento o transporte coletivo em Uberaba melhorou muito muito eu tenho conversado com várias pessoas o que aconteceu na cidade de Uberaba foi assim algo esplêndido transporte coletivo em Uberaba mudou muito os usuários aprovam mais de 78% o transporte coletivo de Uberaba não estou puxando sardinha para ninguém eu estou dizendo o que de fato eu acompanhei então vereador Alana se vossa excelência acreditar no seu companheiro vereador Samuel retira o pedido de vista vamos votar hoje não tem necessidade de votar terça-feira que é a mesma coisa acredito eu que não vai mudar nada vereador pela experiência que tem e também pela formalidade que estou te passando do que eu fiz e que eu vi o cerne da questão aqui não obstante o bom trabalho e a grande evolução do transporte coletivo de Uberaba ele é com relação a isenção de recursos do município evidentemente que eu me sinto aqui eu não vejo nenhum problema se os meus pares entenderem não o Alain está errado ok Almi o Alain está errado não vejo nenhum problema derrubar aqui o meu pedido de vista sem problema nenhum mas olha o que nós queremos na verdade eu acho que nós temos que essa casa precisa fazer esse exercício nós estamos aqui trabalhamos na formulação das leis estamos submetidos a elas às análises que nós damos aqui sobre a extensão dessas questões com a sociedade eu quero aqui com todo o respeito viu Almi com todo o respeito eu gostaria que fosse colocado aqui o meu pedido pode parecer que o Alain esteja intransigente viu Leonardo mas não é não não é não olha aqui esse projeto está aqui há tempos e só ontem que chegou a planilha nessa então é importante que nós e outra coisa é algo de extensão importante nós temos um BRT e eu já vi nesse plenário aqui viu Franco vários colegas falarem da questão do transporte coletivo e olha eu não queria só o Leonardo aqui eu gostaria de alguém da empresa que pudesse tratar também essas questões elas não passam únicamente pela questão do reajuste percentual conforme aqui é colocado e dado aqui inclusive a abordagem que o caríssimo Samuel fez que o Cacá faz da humanização da empresa mas é preciso que essa casa esteja atenta ao enquadramento que nós devemos ter meus colegas de plenário fiquem à vontade eu estou propondo aqui para votar na terça-feira se os meus não vai mudar nada nenhum comportamento muito pelo contrário estaria aqui me sentindo muito com tranquilidade porque cumpri aqui o meu dever é só senhor presidente presidente muito rapidamente eu queria que o senhor colocasse o pedido do Alan para ser apreciado questão de planilha foi pedido ontem o projeto está aqui desde abril para ser estudado para ser aprovado nós respeitamos porque quem pauta os projetos aqui é o senhor dentro da condição de líder eu sempre respeitei isso mas eu faço questão que esse projeto seja avaliado e se os vereadores entenderem que ele seja votado no dia de hoje eu gostaria que o senhor pudesse votar em apreciação o pedido do vereador Alan há uma solicitação de pedido de vistas ao projeto e eu coloco pedido de vistas em votação os vereadores que concordar com o pedido de vista permaneçam como está vou tentar mais uma vez com o vereador Alan para ele se sensibilizar retirar o pedido de vista fica tranquilo vamos votar o meu pedido de vista já está em votação o pedido de vista os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão os que foram contrários se manifestem e se levante é contrário ao pedido de vista é contrário ao pedido de vista então derrubado o pedido de vistas com os votos favoráveis apenas do vereador Barberim vereador parece que o Fernando e o vereador Alan Carlos então derrubado o pedido de vista em votação com o empenho então desculpa vereador Barberim e vereador Alan dilbado o pedido de vistas coloco em votação o projeto de lei de número 125 para 2017 pelo painel eletrônico em votação são necessários 10 votos para aprovação dois terços dos membros do poder legislativo em que o presidente também vota cerrado o processo de votação peço abertura do painel eletrônico consta no painel eletrônico 13 votos sim 1 voto não 1 voto contrário do vereador Alan Carlos portanto está aprovado o projeto de lei 125 para 2017 em primeiro turno vereador Samuel Pereira e vereador Cleomar Barberim está solicitando dispensa dos intertícios os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado o projeto de lei 125 para 2017 em único turno com a dispensa dos intertícios legais matéria segue agora a apreciação do poder executivo para sanção seu presidente a reunião agora após eu vou só acabar de dar a formalidade aqui há um inscrito para não há mais nenhum outro projeto a pauta há uma uma um vereador inscrito para explicação pessoal a quem por 5 minutos eu passo a palavra ao vereador Franco Cartafina Gomes gostaria só da atenção dos nobres pares queria cumprimentar a todos cumprimentar o público que presente a população que nos prestigia na TV Câmara senhor presidente nobres pares eu até pedi a explicação pessoal porque eu achei que era oportuna essa minha fala e que talvez na segunda já poderia ser tarde de um ocorrido ontem mais uma vez aqui na cidade para quem viu o jornal de hoje percebe que um motorista acionado por um aplicativo de telefone ele foi abordado seu carro foi preso a multa foi lavrada e a gente volta uma discussão que essa casa ainda não participou e nós precisamos ter maturidade para fazê-la no que diz respeito a regulamentação dos aplicativos para transporte aqui na nossa cidade ontem foi um carro do Uber e a gente fala muito de Uber mas já existe Cabify já existe vários outros aplicativos sendo utilizados não só em Uberaba meus amigos no Brasil inteiro no mundo inteiro e a gente não pode querer tapar o sol com a peneira e não fazer a nossa parte aqui nessa casa nós precisamos debater esse assunto e não podemos fingir de cego até porque o que está acontecendo com o transporte é o que vem acontecendo com várias outras modalidades de atividades de prestação de serviço e Uberaba meus amigos não pode agir de forma retrógrada não pode ser considerada uma cidade atrasada e é papel dessa casa aqui debater esse assunto ontem mais uma vez foi armado uma arapuca para prender um motorista do Uber e isso a gente não pode admitir então nós precisamos pedir essa casa os 14 vereadores em que pese alguns queiram ou não mas eu já me manifestei desde lá de trás no outro mandato que eu sou a favor da regulamentação nós precisamos amadurecer esse assunto veja a repercussão que está acontecendo nas redes sociais quanto a apreensão desse carro ontem como que a gente vai tratar uma situação tão bem recebida pela população dessa forma a lei aqui em Uberaba faz apreender 12 mil reais de multa aprovada até inclusive por essa casa entendo que está aí dentro dos termos legais mas é uma é assim é até preocupante até reavaliar a questão desse valor dessa multa parece até confiscatória então nobres pares eu senhor presidente vou deixar registrado aqui e já vou em que pese seja um requerimento que eu já havia feito há alguns dias e não tinha ainda tido tempo de usar a tribuna e falar mas ontem foi o estopim eu vou solicitar e passar a mão do senhor um pedido de audiência pública solicitando a liberação do plenário para que a gente possa realizar essa audiência e debatermos sobre as novas modalidades de transporte urbano é importante que essa casa participe e aqui eu não quero discutir falar mal de um que é concorrente de outro falar alguma coisa de táxi não nós precisamos achar um caminho de uma realidade do nosso país e sobretudo da nossa cidade é o papel dessa casa até porque esses aplicativos eu não vejo que é não faz o papel do táxi no meu modo de enxergar senhores vereadores é uma prestação de serviço de motorista particular compartilhado até porque você não abana a mão e pega um Uber você não abana a mão e para no lugar tem ponto de Uber nós precisamos amadurecer é lógico que vai ter opiniões contrárias diversas mas é assim que se faz uma democracia é ouvindo e achando o melhor caminho é achando o denominador comum ninguém aqui tá pra convencer 100% ninguém a unanimidade ela nem sempre ou quase sempre ela não é saudável pra encerrar seu presidente passo a mão as suas mãos aqui essa solicitação da audiência pública quero oportunamente ouvir dos nobres pares quem quiser estar comigo nessa audiência pra gente buscar um caminho porque eu tenho certeza que os senhores serão cobrados não só aqui não só nas suas também nas redes sociais sobre o posicionamento de cada um e eu quero contar com apoio não pra defender A nem B mas por buscar a justiça e deixar que as pessoas trabalhem aqui na cidade com caminho normatizado e regulamentado obrigado senhor presidente muito bem vereador franco eu quero aqui comungar com as suas palavras em gênero número e grau mesmo porque eu também sou favorável né a modernidade assim como fui favorável lá atrás inclusive com a extinção dos cobradores e tem todos os outros aplicativos aí hoje que está trazendo pra nós aí essa era da informática era da internet e tudo mais com os aplicativos que nós temos que acompanhar e eu estou aí propenso a somar contigo nessa fileira e sou favorável sim ao Uber sim e que se enquadrem e ainda agora de manhã foi outro veículo apreendido ali na praça na rodoviária agora o flagrante preparado ele não é flagrante ele não é flagrante e essa e se provar que foi preparado pode inclusive da nulidade da própria multa isso está na lei isso nós sabemos nós estamos aí da área jurídica nós conhecemos isso flagrante preparado não deve se levar adiante quando eu era delegado fazia flagrante preparado jogo de bicho eu mandava embora antes mesmo do policial sair lá da sala porque vamos fazer as coisas vamos fazer a coisa certa mas não vamos ficar armando a Arapuca fazendo as coisas erradas não não é por aí não e eu sou favorável sim ao Uber e tantos outros Uber que aparecer por aí sabe mesmo porque nós não podemos ficar também nas mazelas de taxistas que as vezes se aponderam de 10, 20 placas e põe os outros para trabalhar para ele não sabe os próprios taxistas estão sendo agora usuários do usuário não são também estão na modalidade Uber eles também estão colocando carros paralelos para competir com o Uber próprio Uber sabe então que se modernizem eu fui no Rio de Janeiro eu fui em São Paulo eu fui em Brasília que bom andar de Uber viu eles te oferecem ali até bombom balinha ar-condicionado muito bem feito é a concorrência é o mercado atual acordem taxistas não é por aí que vocês vão conseguir levar adiante as suas os seus corporativismos presidente só para contribuir só somar um negócio da minha fala aqui que eu não posso deixar de ressaltar aqui que o secretário de trânsito sempre esteve absolutamente aberto ao diálogo para buscar o caminho então eu tenho certeza que nós vamos poder somar com a prefeitura para alinhar e ter uma resolução para a situação que já foi regulamentada em vários outros municípios funciona de forma muito tranquila então era só para deixar registrado que tem esse aval esse apoio em buscar um diálogo e um consenso junto ao prefeito a matéria é palpitante eu vou abrir a palavra um minuto para cada um só para a gente encerrar depois a gente lá na sala da presidência conforme havia pedido o Samuel Pereira vereador Cacá Carneiro senhor presidente quero com a liberdade do vereador Franco parabenizando já ele me autorizou a assinar o documento com ele fiz questão e faço ter algumas coisas na vida que a gente não pode relutar contra a sociedade ela se moderniza e as coisas acontecem de uma forma muito rápida não sei se os senhores lembram antigamente o telefone fixo a linha do telefone era mais cara que um carro e muita gente na época quebrou porque de repente o telefone deixou de ser linha e aí quem não queria ter uma linha de telefone era chique ter uma linha de telefone então as coisas se modernizou e nós chegamos a isso daqui quem vai contra o Netflix da vida a internet móvel então tem algumas coisas senhor presidente que infelizmente a sociedade lá fora ela tem que se modernizar e acompanhar o crescimento as farmácias que chegam de fora a primeira coisa que elas pegam ela compra o imóvel faz o recuo da sua loja e deixa estacionamento na frente para os clientes porque é uma tendência não tem estacionamento mais enfim quero assinar parabenizar estarei aqui no dia debatendo quem ganha com isso chama-se população quem nós vamos fazer atender a maioria das pessoas com esse debate muito obrigado parabéns ao vereador Franco eu vou passar os dois inscritos que estão me pedindo a palavra só para poder ficar referendado ao Franco e que a lei que está aprovada nesta casa com relação às multas e tudo mais é muito antes do Uber chegar então ali tinha sim uma proteção do taxista de que não pudesse ter aí a concorrência desleal seria isso que foi colocado esta multa é justamente do clandestino que era o taxista clandestino mas naquela época nem se sonhava o que era Uber e hoje que bom quando lá em 1989 eu combati um cartel que até hoje tinha entalado na garganta aqui sobre os postos de combustível que não podia montar posto de Uberaba em lugar nenhum era uma mazela danada era uma distância que não pode distância ali não pode só para favorecer o cartel e hoje eu estou com a minha bandeirinha levantada e parabenizando aí pelo whatsapp mostrando onde é que tem o combustível mais barato e aqui na Fidelis Reis gente tem um posto ali vendendo gasolina a 3,19 viu então já estou informando aí também porque quem sabe aparece outro para vender a 3,18 3,17 2,99 e assim por diante então eu vou fazer o serviço até mesmo de utilidade pública àqueles postos que venderam combustível mais barato com toda sinceridade eu não sei o nome do posto nem quero saber só sei que aqui na Fidelis Reis tem uma 3,19 então é assim que a gente tem que fazer vamos ajudar a população e se tiver Uber por aí também vamos continuar usando os Uber sabe porque o Uber faz bem o Uber salutar o Uber mais barato e mais confortável vereador eu só vou aproveitar o final que o senhor disse de ajudar a população então assim se não quiser colocar os avanços tecnológicos tudo que nós devemos ir de encontro às grandes cidades se as grandes cidades adotaram o Uber Uberaba vai ficar para trás não vai mas em ajudando a população Uber é muito mais barato é a lei da concorrência da livre concorrência enquanto um táxi aí você paga 50 o Uber você paga 15 menos de um terço do valor de uma tarifa então assim só de ajudar a população nós estamos realmente defendendo essa questão e essa audiência vai ser fundamental para debater esse assunto devolvo a palavra Ronaldo Amance eu só queria parabenizar o vereador Franco porque realmente chamar para uma audiência pública é muito importante que eu tive com um amigo meu que é taxista dei o meu ponto de vista para ele então acho que isso é super válido a gente até tem um projeto de lei lá de Brasília sobre o Uber e vamos resolver isso porque eu acho que é importante para a sociedade eu até para descontrair eu estava brincando aqui com o vereador Cacá se fosse hoje vereador Franco será que a Angélica ia cantar avô de Uber vai lá vereador Fernando Mendes senhor presidente muito obrigado eu entendo o Roberto que deve ter eu não quero tomar partido nem do Uber e nem do táxi vereadores mas eu acho que a gente tem que achar aí um meio de legalizar parabéns ao Franco pela essa iniciativa eu vou assinar com o senhor pela audiência pública mas eles tem algum tem certos motivos para eles trabalharem mais barato hoje né a gente tem que tem que fazer isso ser igualitário porque o taxista hoje a gente tem que levar em consideração que o taxista hoje paga 140 mil reais numa placa aqui na cidade de Uberaba tá a gente tem que levar em consideração isso e o Uber não traz imposto nada para Uberaba o Uber se eu não me engano 25% da arrecadação dele vai para São Francisco nos Estados Unidos então vamos ser coerentes nas avaliações tem pais de famílias aí da mesma forma que o vereador Ismar falou ontem sobre o restaurante popular que aqui no centro ele afetaria os pequenos comerciantes a gente tem que ter essa responsabilidade sobrecar em nossas costas a responsabilidade de avaliar isso muito bem mas daí a regulamentação não estou tomando partido aí o que eu acho que é importante a audiência vereador porque de fato eu concordo com você também que os taxistas tem que serem preservados são pessoas muito sérias por isso que eu estou assinando com vossa excelência vereador Franco porque é um assunto que devemos encarar de frente não podemos deixar isso passar não vereadores muito obrigado devolvo a palavra próximo inscrito vereador Agnaldo é nessa linha de raciocínio do vereador Fernando é o que a gente queria colocar logicamente que o Uber está chegando é modernidade mas nós temos que respeitar é uma bandeira de 140 mil ou mais que é colocada que o taxista pagou por ela então acho que o executivo tem que ter essa audiência pública sim o executivo tem que se manifestar no que vai fazer e mesmo porque eu não quero levar aqui também a qualidade eu acho que a qualidade de táxi em Uberaba ela é muito ruim ela tem que melhorar a gente que é usuário a gente sente isso mas nós temos aqui também que ponderar que é uma classe que trabalha para o Uberaba há anos e nós temos que respeitá-los logicamente que a gente tem que ter igualdade de condições e eles também ganhar dinheiro e isso aí sim eu acho que nessa audiência pública a gente pode tentar anivelar as diferenças e eu acho que independentemente fica o recado dos taxistas o Uber é uma coisa consolidada no país e o Uberaba logicamente vai ter Uber mas a gente tem que ter cuidado e a gente sabe que tem problemas também com alguns do Uber que já tem algumas pessoas já teve problemas aí com a utilização desse serviço então a gente tem que ter muito cuidado muito critério e o Franco falou em armar a Arapuca se houve a armação da Arapuca pode ter certeza que essa pessoa é reincidente e está fazendo coisa errada vamos encerrar a nossa reunião para que possamos então ter um encontro reservado lá na sala da presidência portanto nada mais havendo a tratar sob a benção e a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião convidando e convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária dia 19 de junho segunda-feira nesse mesmo plenário uma boa tarde a todos